Olá, olá. Boa tarde. Quem vai ser a primeira a me dar um oi? São três e meia. Patrícia Marília Couto. Patrícia Maniscalco. Boa tarde, meu anjo. É, não tá aparecendo no story. Oi, Iracema. Quanto tempo? Boa tarde, Vívia. Marilino. Beijos, meu amor. Já chegou sua caixa, Mary? Cássia Labonato. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meninas, meninos. Eliane Nunes. Oi, oi, oi. Há quanto tempo, gente? Parece que faz anos que eu não vejo vocês. Oi, Rose. Boa tarde, boa tarde, meus amores. Rose Azevedo. Boa tarde. Ainda não chegou? Deve estar chegando, porque eu mandei, acho que foi quarta ou quinta. Boa tarde, meus amores. Marília Couto. Helena Custer. Tava te aguardando, Helena. Sempre comigo. Fátima Elizabeth. Boa tarde, meu amor. Luzia Molina. Hoje eu coloquei a câmera um pouquinho mais longe. Vou ficar com dificuldade de ler os comentários, gente. Vou passar o número do rastreio pra você sim, Mary. Olá, olá, gente. Hoje eu vou fazer... Hoje eu não vou me prender muito em... em conversar, pra não ficar muito longa. Porque a gente vai fazer uma... uma arte em 3D hoje, tá? Eu já meio que comecei. Vou fazer... um efeito 3D hoje, um matizado. Hoje eu tô seguida, tá, gente? Porque tá longe, tá distante. Sabe por que eu coloquei a câmera um pouquinho mais longe? Vai ficar cada vez mais longe. Eu vou comprar um tripé um pouquinho mais alto, que eu quero que vocês vejam mais o que tá aqui atrás. Tá bom? O Helena Silva. Bem, amores. Agradecendo, antes de qualquer coisa, os nossos parceiros. Ao ateliê Evonha Lopes, que disponibiliza todo o material que a gente vai usar hoje. Hoje a gente vai usar esse estêncil fofo, que é o STM1436. STM1036, a pessoa quer ler de longe, né? Não dá, né? STM1036. Olha que lindo ele. A gente vai fazer uma... uma matização embaixo e vai colocar ele por cima. Vai ter envelhecimento, vai ter um monte de coisa hoje, viu? Vamos compartilhar, chamar os coleguinhas, que muita gente pensou que eu desapareci. Só porque sexta-feira eu resolvi tirar uma folguinha, que eu desapareci. Não desapareci, não. Tô aqui. Então, gente, agradecendo, antes de mais nada, aos nossos parceiros. Ao ateliê Evonha Lopes, com todos os pincéis, gente, olha. Todos os pincéis. Todos os estêncils. Todas as rendas de biscuit. As tintas da Trucolos e tintas da Júri Santiago, todas vendidas no ateliê. Ao nosso querido Gaspar, parceiríssimo. Michel depois vai colocar pra gente, tanto a página da Ateliê Evonha Lopes, quanto do Gaspar. Francisco Gaspar. É Ferragens by Gaspar. Tá? Hoje eu vou usar as prateadas. E vou usar essas cantoneiras, gente. Olha que fofas aqui, tá? Compartilha e chama as coleguinhas. Quero encher essa sala hoje. Oi, Nina. Mila, Mila. Aqui, gente. Olha que coisa mais rica isso, olha. Eu vou tirar os comentários e vou ler no outro aqui, porque senão eu não vou enxergar. Deixa eu colocar ele aqui. Tá sem som, mas dá pra ouvir. É que fica caindo aqui, ó. Tá bom? Olha essa cantoneira, gente. Que escândalo isso. A gente vai usar ela hoje. Hoje. Hoje tem muita coisa. E também o nosso parceiríssimo, o Michel do Scarani Gráficas. Que hoje a gente vai usar esse papel aqui, ó. Aliás, eu já até colei, tá, gente? Eu colei aqui dentro da minha tampa, tá? E colei aqui dentro. Deixa eu tirar. Olha só. Já colei toda a parte. Tem vidro, tem borboleta. Quem me conhece sabe que eu amo borboleta. Hoje a gente vai ter borboletinhas. Ó. Já andei cortando elas. Vai ter um vidrinho aqui, ó. Então, hoje a gente vai fazer nessa parte daqui, ó. Vou ver outra aqui. E a gente vai fazer, ó. Na parte que encaixa. Eu já até colei uma folha aqui. Tá? A arte em 3D. Vai ser nessa plaquinha. Mas, antes de tudo, já falei dos nossos parceiríssimos. Eu vou falar a última vez do nosso work de Bauer Malerei. A nossa técnica de pintura alemã, que vai ser dada online nessa segunda-feira. Gente, a pintura Bauer... Deixa eu pegar aqui, que o baleiro tá até aqui. Vai ser dada toda a tampa, tá? Eu vou começar com exercícios na aula. Vou começar com as vírgulas. Vou disponibilizar alguns riscos. Uma mini apostilinha depois, por e-mail, pra quem se inscreveu. E vai ficar a aula aí pra vocês. Como vou mandar também alguns riscos pra mobiliar, uns riscos maiores. Esse é um risco mais pra artesanato. Quem vai fazer comigo, que já tem um grupinho gostoso, vai ver como a pintura é fácil tendo o pincel certo. Garanto pra vocês que é mais rápido que extenso. Sabendo manusear o pincel e sabendo um pouquinho do que eu vou dar de pressão, de pincel, vai ser muito rápido, tá? Bem, a aula online é na segunda-feira desse baleiro. Vou mostrar o baleiro rapidinho. Não pode quebrar, né? Tá? O baleiro está aqui. Esse vai ser o nosso baleiro da aula online. E no sábado, no dia 6, vai ter o work presencial lá na Vila da Penha, tá bom? Vem a parte de baixo, que você pode colocar um copo. E ainda tem a bandeja, o suplá, que vocês podem depois fazer... Colocar esse risco num porta-guardanapo, num pano de prato, numa bandeja. Quem acompanha as fotos do meu Face sabe que eu tenho um conjuntinho todo, que é de bandeja, porta-guardanapo, bandeja. Todo esse kit lá na copinha, que é o nosso lanchinho com bolo e com café, tá? A Chá já colocou aí as páginas? Já. Tá. Então, é porque o comentário está embaixo. Então, vamos à nossa aula de hoje, tá? O que eu vou começar a fazer? Gente, compartilha. Essa salinha está tão cobrinha. 17, gente. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Vamos chamar esse povo pra cá? Deixa eu olhar quem que eu não falei. Aqui. Sheila Woke. Boa tarde, meu anjo. Que bom que você tá comigo. Adriana Miyamoto de Lima. Marcia Cristina. Todo mundo. Ana Lúcia Valinaves. Oi, meu amor. Boa tarde. Vou colocar aqui em pé. Assim, como a gente tem muita coisa hoje, eu vou começar. Tá bom? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando. Gente, eu vou fazer a arte em 3D lá pela metade. Porque como a gente vai fazer uma matização aqui, tem um sombreamento e tem uma massa em cima, eu vou começar por essa parte, pra dar tempo de secar. Vou colocar na estufa, pra secar, e aí dá tempo de a gente fazer a parte da arte em 3D. Tá bom? Essa caixinha, ela tem um vidro aqui dentro, tá? Tem um vidro, ó. Eu já forrei a parte toda. Óbvio, gente. Essa parte onde encaixa, onde tem, não é o vidro. O vidro, ele vem aqui. Essa parte onde a gente vai encaixar, que tá aqui, ó. Tá? Que vai ficar pra dentro. Deixa eu meio que simular. Tá? Essa vai ficar aqui atrás. O vidro na frente, a gente vai fazer toda a arte em 3D nessa parte de trás. Então, eu vou abaixar. Beijo para todos, até daqui a pouco. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Vou abaixar. Aí vocês vão me dizer se a imagem tá boa, se o som tá bom. Vou colocar um avental, né? Pra não sujar o vestidinho estampado da tia. Ângela Aparecida, boa tarde. Gente, se eu não der oi pra todo mundo, eu garanto pra vocês... Ai, tá soltinho o avental. Eu garanto pra vocês que depois, no final, vocês podem ir comentando que depois eu falo com vocês quando acabar a aula. Outra coisa, quem não é o meu amigo no Facebook, me chama no privado. É o que eu sempre falo. Às vezes, a gente é conhecido de várias pessoas de loja, de loja de bolo, de loja de tecido. E a gente nem conhece as pessoas. Eu prefiro ser muito mais amiga das minhas alunas, fiéis e queridas, que estão sempre comigo. Oi, Maria do Carmo, Sena, boa tarde. Oi, Thelminha. Beijo, gostei do seu bonequinho, meu amor. Depois você me ensina a fazer ele. Aí, me chama no privado pra eu adicionar vocês no Facebook, tá bom? Porque eu tenho solicitação de amizade, às vezes 400 pessoas, e eu só tô assim com 5 mil e já não quero fazer um outro Facebook. Então, me chama no privado que eu vou lá, dou uma limpadinha rápida, retorno e coloco vocês. Canal do YouTube, Michel vai colocar também aí pra gente. Se inscrevam. Toda semana, essa semana eu não pude, mas toda semana eu tô fazendo uma videoaula pequena. Não é uma caixa. São técnicas de pintura. Eu, na próxima, o próximo vídeo que eu for fazer, eu vou pegar uma bandeja muito rasgada, muito detonada, e eu vou ensinar vocês a resgatar o lixo do lixo do lixo e transformar em luxo. Então, o próximo vídeo lá no YouTube vai ser esse. Então, se inscrevam, dá um joinha, e vocês apertem aquele sininho que tem na parte de baixo, pra sempre que entrar um vídeo, vocês serem notificadas, que nem vocês são notificadas no Facebook. Então, no YouTube é a mesma coisa, tá? Catarina Chamorro, boa tarde, meu amor. Cláudia Sueliha. Adoro esse gata garota, até ao... Bem, vamos lá. Gente, eu vou começar a matização. Já pintei minha caixinha todinha com o nosso branco. Branco. Eu, dessa vez, até usei, gente, foi esse daqui, ó. Cadê? Eu escondi tanto ele, que eu botei pra cá. O Off-White. Eu costumo dizer que é um branco sujinho, um branco metido à besta, porque o Off-White é o branquinho mais chiquetoso. Então, ele é um branco sujinho, ele chega a ser, assim, um branco meio acinzentado, aí eu resolvi usar ele, pra não ficar aquela coisa bem branco-neve. Então, vou usar esse papel que eu use, DS-XX023. Vou usar esse pela parte de dentro, que você já sabe que ele é escarame gráficas, tá? E vou colocar esse extenso também, que eu já falei pra vocês, que é o STM1036, tá? Bem, vamos começar por aqui. Vou até subir um pouquinho essa cadeira. Subir um pouquinho a cadeira. Pronto. Fica alta hoje. Eu sou baixinha. Então, vou pegar esse pincel, que é o maior, que chegou lá da coleção no ateliê, da Vânia, que é o número, é da série 287, o 24. Ele é enorme. Pra essa técnica, eu preciso de um chanfrado enorme pra fazer essa matização, tá? Boa tarde, Marta Souza Arantes. Rosália Gouveia. Boa tarde, meu amor. Obrigada, meu anjo. Beijos, beijos de muitos abraços pra Pernambuco. Vou colocar minha aguinha limpa, tá? Tô com a minha aguinha limpa. Vou pegar o verde black. Hoje eu vou usar o verde black, da linha black que tem. Verde black, azul black, vermelho black, carmim black, tudo black. Aí, vou dar uma balançada, que como todo mundo sabe, sempre o pigmento. Fica na parte de baixo. A água e o gel fica aqui na parte de cima. Então, a gente tem que dar, né, um sacode. Dá um sacode, bate. Não faz movimento feio, não. Mas, pra mim, dá um sacode aqui. Vem aqui, já tá prontinho. Óbvio, gente. Isso é uma live. Então, eu vou fazer rápido. Em casa, não faça essa caca que eu fiz agora. Vocês peguem a tampa, botem um pouquinho, tá? Desse gel. Acho que vou até fazer isso mesmo. Já fiz uma cagança aqui na mão danada. Beijinhos. Gente, cadê meus corações, gente? O que que é isso? Numa sexta-feira, 24 pessoas. Sim, um coração. Eu tô até triste. Vou até chorar. Marta Sousa, que carinha linda. Então, deixa eu ensinar bonitinho como é que a gente vai fazer isso. Eu vou tirar da tampa. Vamos fazer um negócio bonito? Pra não dizer, poxa, aquela moça faz na tampa. Não, não vou fazer na tampa. Hoje, live, a gente tem que ser um pouquinho mais rápida. Mas, hoje eu vou fazer direitinho. Fazer bonito, fazer caprichado. Vocês vão dizer, nossa, coitada, não sabe fazer direito. Aulas aqui no Ateliê de Copacabanas presenciais, toda quarta e quinta-feira, de duas às cinco e meia. Nas sextas-feiras, aula presencial lá na Vila da Penha, de nove e meia até meio dia e meio. Gente, eu tô cheia de pacotão online, com aulas bem bacanas, de técnicas diferentes, que vocês podem me solicitar pra eu mandar pra vocês, pra vocês verem os pacotes de aula. E já tô preparando o pacotão novo, tá? Quem me mandou um abraço? Rosália. Regina Baixo. Oi, meu amor. Regina. Não tenho te visto, meu anjo. Vamos compartilhar, sim. Vem aqui, ó. Eu vou colocar, vou deixar um paninho. Hoje eu vou deixar até um paninho mais colorido, pra vocês enxergarem bem o que é que eu vou fazer. Aquela pessoa que tem dificuldade em sombra, hoje ela acabar com a dificuldade dela de sombra. Vou deixar aqui, ó. Colocar meu paninho aqui. Aracy Cornel, sim. Boa tarde, Marta Souza. Hoje eu tô com o Michael, gente. Ó, vou hidratar o meu pincel, que tava bem sequinho. Vou retirar de um lado e vou retirar do outro, tá? Venho aqui, só com a ponta. Tá vendo que o pincel é chanfrado, ó? Só a ponta? Só a ponta. Eu não preciso colocar aqui. Então eu venho aqui, ó. Já vou começar... Nessa técnica eu já vou direto. Em outras técnicas, a gente dá uma alisada, ó. Faz assim, um, dois, três. E retira um pouquinho do excesso. Nessa não. Eu vou querer uma carga um pouquinho maior. Então, eu vou ver aqui, olha. Eu vou começar sem fita crepe. Eu vou pra lá e vou pra cá. Eu preciso de um chanfrado mais grosso. Por isso eu peguei esse pincel mais gordinho, tá? Dá pra ver aí a sombra? Dá pra ver direitinho? Quem é essa bonequinha linda? Marta Souza. Vamos compartilhar, chamar as amigas. Tem muita gente que não tá sabendo que eu já cheguei. Chama as coleguinhas. Vou retirar aqui. Compartilha, inclusive, pra vocês verem depois. Quem estiver trabalhando, ou vai dormir, ou fazer a cesta. Dá uma compartilhada pra depois vocês assistirem. Porque vai pra linha do tempo de vocês, tá? Vou continuar e vou fazer do outro lado. A mesma coisa. Assim eu vou em toda a volta. Eu quero um sombreado grosso. Então, se eu quero um sombreado grosso, eu venho aqui e vou descendo, ó. Eu vou fazer isso na segunda de mão, tá? Então, a primeira de mão ainda está fininho. Vou continuar. Continuo pra cá. Vou virar. Meu pincel tá bem hidratado com água. Então, ainda não preciso hidratar de novo. Uma caixinha simples. Vou e volto, tá, gente? Vou e volto. Vou e volto. Aqui. Oi, Maria Clara. Boa tarde. Heloísa chegou, meu amor. Boa tarde, Heloísa. Vou continuar aqui, ó. Pra lá e pra cá. Eu estou com o verde black, tá, gente? Não é o gelo envelhecedor malaquita, não. É o verde black. Qual a diferença entre os géis e as cores black? É a quantidade de gel. A quantidade de tinta também. Aqui vocês conseguem pintar uma caixa, tá? Eu estou fazendo a sombra, mas fica bem mais tintinha do que no gel. O gel tem uma concentração de gel maior e menor de tinta. Aqui tem mais tinta, que são os blacks, tá? Então, eu estou fazendo isso em toda a volta. Aqui embaixo eu já fiz. Eu vou continuar. Vou virar aqui e vou continuar. Vou em toda a volta fazendo isso, tá? A imagem está boa, meninas? Oi, Alice Muniz. Meu amor, saudades. Tá em Búzios? Maria do Carmo, esse aqui é lá da Vânia. O Condor 287, o 24. É o maior de todos pra sombreado. Tá bom? Vou continuar fazendo minha sombrinha aqui. Viu? A água já parou. Já parou a hidratação da água. O meu pincel já está seco. Eu vou voltar lá. Aqui embaixo, na tupia, nessa tupia aqui, ó. Tá vendo? Tá manchado. Não tô ligando não, que eu vou deixar manchado mesmo. Só que eu vou fazer uma mancha depois. Eu vou fazer depois o que se chama de sombra espelhada. A mesma sombra que tem aqui, eu vou espelhar na parte de baixo, tá? Só não pode cair lá dentro do papel, porque o papel ainda não tá com verniz, né? Aí eu faço o caco. Eu vou preparar a caixa toda, que depois eu vou colocar a madeira na estufa, pra depois fazer a arte em 3D. Essa caixa vai ser toda verde, com a arte em 3D aí pra vocês, tá? Gente, o que que é sombra espelhada? Eu vou mostrar já já pra vocês. Deixa eu fazer aqui. A sombra espelhada, quando você fez essa sombra, você automaticamente, você já vem aqui, ó, e faz na parte de baixo. Eu já vou deixar pronta, porque a parte de baixo da minha caixa, ele é um pouco maior, tá? Deixa eu puxar logo aqui, ó. Porque se não faz aquela quininha, eu não tô querendo fazer aquela quininha, que fica feinha. Volta pra cá. Falei já pra ela. É que às vezes a praia sai antes, sai depois, o delay demora. Araci, é verdade, Araci. Eu te desejei parabéns no Face, mas agora parabéns, Araci. Beijos, meu amor. Muitos beijos, Araci. Tô com saudade. Só te vi lá na Mega. Faz tempo. Tá na hora de você vir pro Rio, meu anjo. Fazer uma aula aqui comigo. Beijo de parabéns, Araci. Nazaré. Beijos. Muitos beijos pra Portugal. Da minha terrinha. Venho aqui, ó. Vou continuar. Já fiz tudo verde. Já fiz. Deixa eu ver como é que tá a situação. Agora me empolguei. Já pensei num bolo de aniversário. Gente, vou fazer aniversário dia 4 de julho. Também quero parabéns. Araci também é canceriana, Aracia. Tudo bonadiente. Ó. Vem aqui. Vou continuar. Tá? Aqui eu vou continuar matizando aqui. Eu vou fazer sombra em toda a caixa. E vou engrossar essa sombra já, já. Vem aqui, ó. A sombra que eu fiz aqui, eu vou virar... Olha só. Deixa eu ver aqui. A sombra que eu fiz aqui, eu vou virar meu pincel e vou fazer na parte de baixo também. Tá, gente? Só não pode ter essas quinas. Essas quinas daqui. Vocês retirem, ó. Rapidinho dá uma retirada nessa quina pra não ficar feio. Tá? O que eu digo de quina é cruzar e fazer um cruzamento aqui. Tá? Deixa ele assim mais ou menos. Elinice da cama. Oi, meu amor. Você é dia 11 também, canceriana, né, Maria Clara? Martelias, boa tarde. Segunda-feira. Segunda-feira. Ih, já até saiu. Segunda-feira. Vai ter café e vai ter aula de Bauer. É segunda-feira às nove e meia, tá? A aula de Bauer online. Vou dar uma secadinha aqui, rapidinho, com o meu secador. Sandra Mara, boa tarde. Oi, Sônia Costa. Tudo bom, meu Ângelo? Glaucia Larosa, boa tarde, linda. Araci, muitos beijos, Araci. Tá fazendo 15 primaveras. Oi, Jô Ferrari. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Não vai ter festa, não. Eu sou aquela canceriana tímida. Não gosto de holofote pra aniversário. Fica escondidinha. Nascida 4 de julho. Eu vou fazer uma festa lá na Ateliê Vânia Lopes, no sábado, no nosso work de Bauer Malerei. Aí, se inscrevam que aí vai ter festa. Vai ter fumo dunce. A idade, Araci, não interessa. Abafa tudo isso. Oi, Isabel Lima. Boa tarde, meu amor. Jane Ferrari. Ah, que gostoso. Isabel Lima. Beijo, beijo, beijo. Isabel, tô com saudade de você, Isabel. Tem como você colocar o outro tripé aqui pra isso aqui? O tripé vermelhinho? Bota o outro tripézinho assim. Esse óculos não tá muito poderoso hoje. Se der, será que dá? Vai ficar deitado, né? Vai ficar deitado, né? Eu não vou enxergar. Então deixa. 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 Ó, vou secar e agora vou dar uma engrossada. Uma engrossada boa. Aqui tá molhado. Como tem gel, eu tenho um pouquinho de gel nesse verde black. Gente, eu tô usando, não é o gel, ó. É o verde black. Ele tem uma concentração de tinta maior, dá até pra pintar. Catarina, 4 de julho. Quem fez também? Glaucia Larossa também? Faz 21 anos de casada? Que benção. Que bom, Isabel. Que bom que você tá voltando. Gosto daquela nossa turuninha. Agora eu vou dar mais uma engrossada, tá? Agora eu vou dar uma boa engrossada. Eu vou ensinar pra vocês como é que dá uma engrossada nessa sombra. A gente vai descendo. O pincel tá lá, água limpa. Já ensinei pra vocês na aula passada, na live passada, esse tanquinho nunca se enche até o topo. Se enche até a metade pra gente ficar com metade com uma água limpa e a outra metade com uma água suja. Então vem aqui, ó, na água suja, que eu estou trabalhando o meu verde. Vou retirar de novo e vou engrossar isso. Como é que eu vou engrossar? Vou descer um pouquinho, ó. Deixa eu ver até se eu tirei a água bem, ó. Eu vou descer a minha sombra até quase, ó. Eu vou descendo. Deixa eu tirar um pouquinho da água. Eu vou descendo a minha sombra daqui até aqui embaixo. Com o meu pincel chanfradão enorme. Quem tá com garganta? Tô com uma gripe, fria, febre. Ah! Gente, mas essa temperatura, né, Isabel? Eu andei bem alérgica. Essa temperatura não nos favorece, ó. Vou descendo. Tá? Vou descendo. Venho ali e faço mais um pouquinho, ó. Apoio o meu pincel chanfradão, que esse é o 24, né? E vou descendo. Tá? Aí eu tenho... Eu tenho o branco. Eu tenho um verde mais claro, um verde mais escuro e um verde bem escuro. Vou virar aqui e vou fazer a outra matização. Dá pra vocês verem a diferença? Que aqui eu fiz uma sombra só. Então ele tá bem fininho, aqui tá mais grosso. Então quando eu quero uma sombra maior, além de tá com o pincel grande, a gente ainda vai matizando e trazendo essa sombra, ó, pro meio da caixa. Eu hoje vou trazer pro meio da caixa, que eu quero... Depois eu vou colocar uma tinta mais acetinada e depois eu vou entrar com o nosso estêncil bonitinho aqui, que eu arrumei, que fofo. Tá, meu amor? Que saudade, meu anjo! Como é que tá essas pernocas hoje, tá? Tá um pouquinho melhor? Saudade também de você, tá? Vim trazendo aqui. Então eu vou ter isso aqui. Um meio a meio. Tá? Vou secar e vou virar pro lado. Por que que eu vou secar? Porque senão na hora que eu virar, vai escorrer essa água aqui. Tá bom? Laísa, Laísa, meu amor. Vou até baixo assim. Laísa, beijos, Laísa. A netinha da Elô. Muitos beijos. Oi, Cuca, meu anjo. Beijos, amada. Cuca também com seus trabalhos belíssimos aí, ó. Olha só. Vou trazer, vou dar uma viradinha. A gente vai aqui pra trás. Tá? Sequem quando for passar, porque como é o verde black, ele é a base de água também, né? Ele tem mais gel, mais água, vai virar e vai escorrer. Então sempre vamos secar. Vou de novo trazer a minha sombra pra ela ficar um pouquinho mais larga. Isabel, esse tempo tá louco mesmo. Eu amanheci, eu tava com calor danado. Aí já cheguei aqui, já tá frio. Ó. Eu já mandei pra Laísa. Aracir, esse ano eu não vou na meia, Aracir. Eu tenho um monte de compromisso, bem que eu queria ir. Até me chamaram pra dar aula do Artes. E eu não realmente não... Tenho que cuidar da minha mãe. Aí esse ano eu vou ficar... Vou ficar de molho. Mas ano que vem, pode deixar que eu vou aí tirar uma foto e um beijo com cada um. Aqui, gente, ó. Estou apoiando minha sombra com o meu chanfradão e estou trazendo até quase o meio. Pra lá e pra cá, tá, gente? Tá? Até o meio. Retinho, né? Não dá pra fazer um negócio torto. Deixa eu até virar pra mim, né? Pra eu não fazer nada torto. E depois já vou dar uma virada. Tá? Vou trazendo quase até o meio. Regina, não é linda? Eu gosto muito de verde, gosto muito de azuis e marrom, né? Regina, Regina já sabe que eu gosto de marrom. Adoro, adoro os tons terrosos aí. Vou dar uma viradinha. Deixa eu tirar aqui que manchou. Sempre artesã, tem que ter um paninho úmido perto, né, gente? Ah, Maria Silva, beijo no seu coração, querida. Muito obrigada. Faço com o maior carinho. Aliás, todas as liveiras, elas fazem com o maior carinho essas aulas, gente. Só de saber que tá todo mundo assistindo e faz as aulas da gente, né, copia os trabalhos, dá de presente. É uma forma de a gente eternizar um pouquinho o trabalho da gente, né? A artesã tem que ser mais unida, né? Cada uma fazer um trabalho bacana. Ó, vai e volta. Tem muita artesã aí boa. Então, já quem não pode mora longe, não dá pra fazer uma aula presencial. Assiste as lives, se inscreve lá no YouTube, né? Pode escrever no canal da Titia. E aí, vão presentear. Já tá na época de começar, sim, as peças de Natal, pra quando chegar no Natal, vocês não ficarem loucas. Façam aquela listinha de amigas e parentes pra vocês já começarem os trabalhinhos de Natal, tá? Ô, Regina, um beijo no seu coração, querida. Obrigada. A gente faz as lives pra pessoas assim, como vocês, que estão aqui, que são nossos fiéis escudeiros, estão sempre aqui, toda sexta. E a gente fica muito feliz com isso, olha. Trouxe a minha sombra até o meio. Vou continuar, tá? Tô virando, virando, virando. Mas tem muita coisa, gente. Eu não sei fazer coisa pouca, né? Não sei quem falou pra mim. Se puxa, a tua aula fica muita coisa. É longa, gente. Eu não sei fazer coisa mais ou menos. Mais ou menos não dá. É presente mais ou menos. É preço mais ou menos. É tudo mais ou menos. Não dá. Ou faz negócio bonito, ou não dá pra fazer. Fico até meia-noite, mas eu faço. Ó. Meia-noite não dá, né? Hoje é sexta-feira. Depois tem a novela. A gente quer ver a novela, que a novela tá boa. Vem aqui, ó. E vou trazendo minha sombra até o meio. Parece que eu vejo novela, mas eu vejo. É todo sábado. Todo sábado eu vejo novela. Tem muitas, Maria Silva. Cada trabalho que eu vejo... Às vezes a gente não tem tempo de ver as lives das colegas. Mas as colegas que a gente gosta, que tem um trabalho bonito, a gente vai lá, dá uma acelerada e vê. À noite eu vejo tudo. Quando dá. Mas tem muita, muita, muita live bacana aí. Dá pra aprender muita coisa. Tem live básica, tem live intermediária, tem pós-graduada, tem mestrado, tem tudo. Deixa eu ver se tá seco. Vamos dar uma olhadinha. Ah, não. Maria Clara, não dá. A canceriana faz um negócio bonito. Mais ou menos não dá. Gente, é isso aí, Maria Clara. A gente cismou que o pé tem que ser de marfim. Então a gente vai atrás, a gente vai até lá, na África, atrás do marfim. Se a gente cismar, que a gente quer um puxador X... Gente, acho que todas as artesãs são assim, não são não? Vai catar aquele negócio até achar. Vou colocar a mesma coisa. Eu vou dar uma virada aqui. Depois eu vou secar, tá, gente? Esse verde é muito bonito mesmo, Regina. Ele é um verde assim, escuro, meio militar. Aliás, a linha black eu gosto muito. Eu gosto do vermelho black, que dá pra você fazer os sombreados. E o azul black também é um escândalo, né, gente? Azul black é tudo. Azul é lindo. Ó. Não dá pra fazer isso. Olha, quem tá fazendo sombra, não faz isso daqui, ó. Que fica empossado de tinta e fica assim. Fica alisando aqui até acertar. Tá bom? Agora vamos secar. Oi, Rosa Porto! Novelha é ótimo, Rosa Porto. Eu vejo quando dá. Eu não sei o nome. Eu acho que é Maria do Bolo, né, eu? Maria do Bolo é ótimo. Deixa eu virar aqui, ó. Aqui também tem que fazer logo a sombra. Deixa eu fazer logo a sombra, ó. Pra não fazer isso que tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu vir aqui, ó. Já tira logo. Isso aqui fica muito feio. Vou tirar logo daqui, ó. Quando fica empossado, aí faz um xizinho. Aí não dá. Fica feio. Vem aqui. E aqui. Tá? Artesano não dá tempo muito de ver novela. Que é a encomenda. A gente tem que fazer pacotão. Tem que fazer a live. Tem a aula das alunas. Às vezes dá tempo de ver, né? O vermelho black é lindo também. Também é lindo. A linha black é toda, gente. O que que acontece? Qual a diferença? Qual a diferença? Esses black, por ter mais tinta, a gente consegue pintar na caixa. É porque eu não tô pintando. Eu coloquei branco aqui. Mas podia ir no MDF puro e pintar com verde. Ia ficar matizado. Ia ficar lindo. Vamos secar? Esse verde é lindo mesmo. Nem vou secar. Vou deixar aqui, porque eu vou fazer isso na tampa. Vou pegar a tampa. E vou, enquanto seca, vou deixar aqui do lado pra todo mundo ficar observando. Aqui assim. E vamos, e vamos que vamos. Ô, Maria Silva, que bom, que gostoso. Porque às vezes a gente quer se divertir. A vida já é tão cansativa que a gente tem que rir, né? Mesmo da desgraça. A desgraça a gente ri. Chora dois dias. Vai lá, come duas fatias de doce, de bolo. E vamos pra frente, né? Chorar não paga dívida, como diz minha mãe. Minha mãe é portuguesa. Minha mãe sempre fala, chorar não paga dívida, minha filha. Então, ó, a mesma coisa. Tá, Irassema? Ó. Primeiro vamos fazer aquela sombrinha fina, ó. Eu amo esse pincel gordo, gente. Eu acho que não sei se dá pra ver que... Olha a diferença de um pincel que não é gordo. Peguei um pincel magro. Ó, esse é o normal que todo mundo usa, ó, o 16. Olha a diferença. Olha a diferença do 16, gente. Olha isso, olha essa sombra. Não dá pra ter um sombrão, uma coisa assim, magnifique. Ruth Rangel. Oi, Eliane Nupi. Eu falei se eu sei que Nupi ou Nupi. Deve ser um camudo, né? Hoje eu tô me achando. Tô com dois celulares, roubei o do meu filho e tô com esse pra live. Então, estou lendo comentários, estou me achando hoje. Vou continuar. Todo mundo que faz sombra já sabe. Acabei a sombra, não posso vir pra esse lado de cá, não. Porque senão eu retiro o que tá aqui de água. Ah, tá aqui, meu amor. Café, é só botar um doçantezinho pra mamãe, hein? Hoje eu não tô com a Michelle. Hoje eu tô com a Sofia, que passou aqui, e tô com o Michael. Das Carani Gráficas. Vou chegar aqui, vou pro outro lado. Pode botar umas cinco gotinhas, que hoje as minhas coleguinhas já estão tomando café. Tá todo mundo aí no café. Meus amores, como é que vocês estão? Angélica, que linda. Atrasada, meu amor. Angélica também, com seus trabalhos lindos. Beijo no coração, Angélica. Obrigada, meu amor. Obrigada. A gente vê que a xícara é nossa, que é a marca de batom. Só pode ser da gente mesmo, né? Que delícia, que delícia. Adoro café, gente. Vem pra cá. Vou e volto. Ainda estou fazendo a primeira camada, tá? Vou secar. Agora eu tenho que secar o quê? As quinas. Ali nem precisa secar. Eu seco aqui, ó. Aqui, né? Porque quando eu for cruzar, se eu não tiver com as quinas bem secas, eu retirar, vai ficar muito, muito feio. Sai e entra de novo, Mery. Ah, quero você comigo, meu amor. Acabou de almoçar, Elenice. Eu comi e vim. Pior que é assim, né? A gente mantém aquela dieta, alface, né, Irassema? Aquela coisa toda saudável, toda linda. Aí vai lá dar aula, vai no ateliê Vânia Lopes, vai no meu ateliê, no Crisarte. Aí é bolo, biscoito, não sei o quê. O que é que você faz? O que é que você faz? Come alface o dia inteiro, é isso? Hum, naíze, bolo de noz. Ui, matou. Adoro noz. Eu gosto daquela torta crocante. Gente, quem já comeu aquela torta crocante em doceria? Que vem aquele crocante de noz assim, tudo durinho. Gente, o que é aquilo? O que é aquilo? Não tem. Aí o médico diz, não come açúcar? O médico quer me matar. Porque a gente é assim. Vou até descer agora. Agora eu vou descer. Vou dar oi. Isso é legal, ó. Subindo, descendo. A gente vai... Isso tudo é pra secar, tá? Enquanto isso vai secando, a gente vai confabulando aqui. Aí o médico fala pra gente, pra gente não comer açúcar. Se a gente tá feliz, a gente come açúcar. Se a gente tá triste, a gente come açúcar. O que que a gente faz pra substituir açúcar? Pinta, compra. Compra, né? Compra papel. Compra, é extenso, não é assim? Boa tarde, Elisabeth. O jogo da Argentina é venezuelo. Ah, é verdade, Iracema. Leila Werneck. Não, aquilo é a perdição. Aquilo é a perdição. Gente, eu gosto de torta alemã, eu gosto dessas coisas. Mas aquele crocante, gente, aquilo é um veneno. Você come de olho fechado. Dá doce de ter comido de olho fechado. Ai, eu sou aquela tarada do doce, gente. Não posso tomar um açúcar. Mas esse daí, eu me controlo. Eu sou uma pessoa assim, né? Focada. Vou lá, faço minha ginastiquinha. Mas, gente, aquela torta crocante é dos deuses. Vamos lá, vamos lá. Parar de bate-papo, que já secou. Quanto é que tá o jogo, Mariracema? Nem começou. A Daíse tava te aguardando, meu amor. Dijama Batazar. Beijos, meu amor. Te vi ontem na foto com a Erenice. Duas queridas. Vamos continuar aqui. Também queria tá lá. Também quero, gosto de bater a perna. Olha, agora que eu já sequei as minhas quinas, agora eu venho pra cá. Aí sim, não vou tirar o meu canto. Quem aí levanta a mão, que já fez a sombra cruzando, e retirou o cantinho? Eu. É mais ou menos isso, né, gente? Um a zero? Um a zero pro Brasil. Argentina zero, ainda bem, né? Ainda bem, gente. Nada contra. Ó, vem aqui. Mesma coisa. Meu pincel tá tão hidratado, e como eu tô com gel, né? Não estou com gel, estou com verde e black. Mas o verde e black tem gel, ó. Vou secar, que eu já vou, já já, engrossar isso aqui. Tá bom? Hoje é bonita, essa caixa vai ficar bacana, gente. Aguardem aí até o final, que depois façam, copiem. Vendo, a gente não tem problema nenhum. Ninguém copiou da Ana Cristina Vidal. A Ana Cristina Vidal deu a aula pra vocês fazerem, tá bom? Senão a gente não tava aqui se expondo, dando essa aula pra depois dizer, não, a aula é minha, a peça é minha, não é. É nossa. É, Djalma, ela é um amor. Amo a iranice de paixão. Olha aqui. Tá? Tô sequinha. Mal menos, né? Tá mal menos. A gente já tá ganhando. Ah, meu Deus. Oi, Salposta. Minha linda. Ah, eu queria tanto aqueles... Eu vejo aqueles vídeos, acho chiquérrimos, aqueles vídeos que tem assim, tá a pessoa e tá a carinha da pessoa em outra câmera falando. Aquilo é lindo. Meu sonho de consumo, gente. Por que que eu não consigo nem ver, nem enxergo e metade da pessoa só parece os dentes? Que horror. Oi, Olímpia. Beijos, minha amada. Beijos pro Dudu e pra sua filhota. Tô te aguardando aqui no Rio. Vem no Rio, tem que vir na titia aqui. Vamos pra segunda, irmão? Vamos lá. Tô no verde e black, Olímpia. Agora eu vou vir trazendo a minha sombra na segunda camada, tá? Venho aqui, ó. Peraí. Peraí, peraí, que eu tô com pouca tinta. Liane Reis. Boa tarde, meu anjinho. Vem aqui. Agora eu vou vir trazendo, ó. Vou vir trazendo até o meio, ó. Quando começa a fazer a seca, eu tô com pouca água. Aí eu venho aqui, retiro no meu paninho que tá aqui escondido e vou continuar fazendo. A sombra pode fazer com geomatizante? Pode fazer com geomatizante. É que eu gosto de água. Meus coleguinhas que tão por aí, quem que gosta de fazer sombra com geomatizante ou com água? Me contem aí, ó. Vou até o meio, tá? O outro lado a mesma coisa. Oi, Eli. Ah, te acham... Pô, você é um amor, Helenice. Mas é, gente. Pra que a gente tá se expondo se não é pra... Não é copiar, não é copiar. A gente tá dando essa aula, a gente tá aqui pra isso. Pra que a gente vai ser professor se a gente não pode passar o que a gente aprendeu pra alguém, gente? A ética de ser um professor é de você dar aula. Se não, não tinha por que a gente ter vindo professor. Vem assim, vem padeira, vai vir mecânico, vai qualquer coisa, né? Professora para dar aula. Minha amiguinha Rosemara, que daqui a pouco ela chega por aí, professora também é isso, né? É dar aula com amor. Viu? O que que eu fiz? Fui quase até o meio. Vamos secar isso tudo muito, muito seco, né, Angélica? Você prefere com água? Eu gosto, gente, eu gosto assim. Quando a sombra eu quero muito fininha, eu boto o geomatizante. Quando eu quero ela em degradê, em alguns tons, eu não sei... Talvez aí não dê pra vocês enxergarem. Até porque eu engrossei a minha sombra. Mas, quando você faz uma sombra simples, ela tem quatro tipos de tons. Se você faz com água, o geomatizante não, já te deixa só em dois tons. Eu dei uma engrossada aqui na nossa sombra. Oi, Juliana Mazeto. Boa tarde, meu amor. Gente, é só compartilhar. Não tem tempo de ficar comigo agora. Eu amaria vocês ficarem até o último minuto. Mas não tem tempo. Tá trabalhando? Compartilhe que vai pra linha do tempo de vocês. E vocês assistem mais tarde. Jussara, meu amor. Olá, o anjinho das artesãs, linda. Nina, que bom que você chegou. Que bom, Nina. Nina, você tem que estar comigo sempre. Você e Olímpia, Irassema, todo mundo tem que estar comigo. Isabel. Angélica. Angélica é a bonequinha das loiveiras. Tem as velhinhas e tem as bonequinhas. Angélica é a bonequinha. Deixa eu ver aqui. Ih, sai de tudo. Deixa eu ver aqui. Com o gel. O gel matizante experimenta, Dinaise. Se eu estiver falando o nome errado, gente, é só me corrigir. Andresa dos Reis. Andresa, adoro esse nome. É, Angélica é toda gata de óculos. Toda poderosa. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Gosto de gente antenada. Gente jovem é antenada, né, gente? Sabe compartilhar, sabe botar histórias, sabe filmar pelo Instagram. Acho isso o máximo. Fui aprender isso muito tarde. Até porque quando, acho que foi com 36, 36 anos, eu comecei a aprender a mexer em computador. Simplesmente eu achei que explodia. Um dia, primeira vez eu sentei e aí fui passar um e-mail. Gente, juro por Deus, juro por Deus. Eu vi o teclado na minha frente e achei que apertava o botão e explodia. A pessoa louca, né? Completamente nada a ver. Canceriano é das artes. É do ramo do lúdico. Ainda é essa coisa muito, né, virtual. É complicado, mas eu aprendi um pouquinho. Leda Milano, boa tarde. Andréa Serra, beijo. Estou com saudade de você, Andréa. Está passeando, não tenho te visto. Um beijo no teu coração, Andréa. Compartilha aí de novo. Gente, o Michel vai compartilhar pra gente agora. A fanpage Atelier Cris Artes, tá? Pra todo mundo se adicionar. Que tem trabalhos, works antigos, pra vocês darem uma olhada. O canal do YouTube, pra vocês se inscreverem lá. Que eu vou ver se semana que vem eu já vou estar colocando o videozinho que eu estou prometendo. Que é da bandeja completamente estragada. Eu vou estar ela assim, a viver, tá? Bem sequinho, só esse bate-papa pra secar, né, o negócio. Vamos agora cruzar isso, tá? Deixa eu ver. Princesinha, é. É uma princesinha. Vamos cruzar isso aqui, vem pra cá. Filha da Olimpia está escrevendo um livro, escreveu um livro lindo. Olimpia, coloca o nome aí do livro. É um livro bem bacana, está vindo pro Rio, não é isso? Olimpia, da Isi. É, gente. Hoje em dia, hoje em dia, a gente só não aprende quem não quer, né? Porque tem uma facilidade que não tinha na minha época, gente. A gente não tinha essa facilidade virtual. A gente comprava revista. Eu ainda tenho caixotes e caixotes com têners de revista, gente. Saía uma revista de decupagem, né? Acho que era... Me coloquem um nome, que eu não tô me lembrando, da Dayara. Tinha um canal, um canal da Dayara, que era todo domingo, às seis horas, era de decupagem. Gente, acabava tudo. Eu ia pra missa depois, eu ia orar depois, eu ia fazer qualquer coisa depois. Mas na aula da... Como é que era o nome dela? Yara Capraro? Pode ser isso, gente? Das tintas da Dayara. Quando ela vinha com o gatinho dela. Vou trazendo com sombra até embaixo, até no meio. Quando vinha o canal dela, o programa, eu não perdia por nada. Depois começou um negócio de revista, revista, revista. E a gente era louca da revista, né? Deixa eu dar um cruzamento aqui, pra não ficar muito feio. Tudo isso eu vou cobrir depois com aquela ferragem bacana do Gaspar, que eu mostrei aí pra vocês no começo, tá? Aquela cantoneirinha. Tá? Ó, hoje eu vou botar tudo prata. Hoje eu tô prata, hoje eu não tô ouro, gente. Quem me conhece já sabe que eu gosto de um dourado. Mas eu pensei, vamos mudar, hoje é branco. E aí a gente ficava, comprava, saía na banca de jornal a primeira revista. A gente enlouquecia com a revista que chegou de decupagem. A gente ia, comprava todas. Era decupagem de vidro, pintura de estêncio, a gente comprava todas. Então, eu não me desfaço, não dou, não vendo, não faço absolutamente nada. Tá tudo lá comigo. Adoção ao alcance de todos. Por Jussara Marra da Cruz Tuma. Gente, deve ser um livro maravilhoso. Ai, não tive, não li. Mas, gente, é sobre adoção. Então, é uma bandeira que eu levanto e eu acho que todos nós devemos levantar. Então, é um ato não só de coração, são mães de coração. Não só mães biológicas, como de coração. Então, esse livro deve ser belíssimo, até porque é escrito pela filha da Olímpia, né, gente? Então, vai vir pro livro. Falou. Fica desachando. Ah, não, tá errado. Deixa eu ver aqui. Errado. Agora aqui, eu vou fazer um lancezinho que é de quininho. Um tripézinho depois, né, pra botar ele. Tripézinho. Já carregou? Deixa eu ver. Aqui, eu vou fazer um toquezinho que é o seguinte. Você vai pegar a pontinha também e eu vou fazendo, ó, uma quininha aqui, ó. Ó, uma quininha aqui, bem leve. Tá vendo? Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui pra não fazer besteira pra vocês, ó. Fazendo uma varredura aqui, tá? Aqui, a mesma coisa. Aqui, só uma sombrinha aqui, ó. Uma sombrinha em quina, tá? Pra depois a gente colocar a cantaneira. Isso, aqui, uma sombrinha em quina. Aí, faz até isso, ó. Vem aqui, ó. Faz um luzinho, né? Pode ser um luzinho. É que consegui. Um cezinho. Obrigada, meu amor. Quem me deu um oi? Tá ótimo. Marilisinha Amaral. Oi, meu amor. Gente, vou voltar a falar. Quem não é meu amigo no Facebook? Tem muita gente que, às vezes, eu vejo nas lives e que não é meu amigo no Facebook. Me pede lá inbox, tá? Pra eu tirar algumas pessoas que não são... Não é que não sejam amigas, gente. É porque, às vezes, a gente não é adicionado a uma loja lá. Sei lá. Na época da Casas da Banha, é isso? Adicionado a Casas da Banha, digamos. E aí, não é aluno. Eu prefiro ser amiga do aluno. Viu a quininha? Dá pra ver a quininha? Eu vou fazer isso em todos os lados. Casas da Banha eu peguei pesado. Nem meu filho sabe que é Casas da Banha. Tem muita gente aí que sabe que é Casas da Banha. Tá? Vou fazer essa quininha aqui. Aqui é a mesma coisa. É... A gente vem trazendo essa sombra, ó, pro meio. Vem trazendo ela pro meio. E depois... Faz um tipo um Czinho, tá? Vamos fazer essa caixa. A gente faz assim, que essa caixa é bem bonitinha. Vai ficar linda. Fazer os quatro lados aqui, ó. Os quatro lados, ó. Acabou a sombra, faltou água. A gente vem aqui. Chama em todo mundo. Quero ver todo mundo. Quero ver essa sala cheinha hoje. Hoje é sexta-feira. É o meu dia. Aliás, não é só o meu dia. É o dia de várias artesãs maravilhosos que tem aí. Agora ela tá perguntando que verde é esse. Esse é o verde e black. O comentário paralisou. Agora tá vindo. Agora tá vindo. É verde e black. Ó. Casas da banha, peguei pesada, né? Não sabe por que? Outro dia eu recebi, eu achei engraçado. O pessoal tava falando, ah, porque agora não é mais sacola. Não é mais sacola de... Não pode ser de plástico. É... Tem que ser o canudo não sei o que, descartável. Gente, então, a gente era feliz e não sabia, né? Porque eu sou da época Casas da Banha, disco. Já tinha esses... Essas sacolas de papel. Por que que a gente foi mudar pra plástico, né? Ó. Viu? Arredondei todo mundo. Não tô ligando muito pra isso, até porque a gente vai colocar aqui em cima essa peça aqui já, já. Mas eu quero que essas quinas apareçam, tá? Casas da quem? Deixa eu ver. Djalma? É bem antigo, sim. Chile Aguirre. Oi, meu amor. É antigo, sim, gente. Mas a gente era feliz e não sabia, porque as bolsas já eram de papelão. Esse papel aqui descartava. Gente, manda coração pra ver se os comentários estão vindo. Só manda coração. Eu acho que paralisou aqui. Aqui tá vindo, mas ali não. Paralisou. Paralisou. Agora mandada. Agora tá mandada aqui, Lai. Pode apertar, pode apertar e inalá-la. Pode apertar e inalá-la. Pronto, agora foi. Obrigada, Landa. Oi, que beleza. Que coração lindo, gente. Bem, enquanto esse seca, agora vamos pra outra cor, que a gente vai ver que agora vem aqui por cima. Agora a gente vai ver que por cima... A gente vai matizar aqui. Eu não vou pegar esse chanfrado, não. Vou pegar esse aqui macio. Esse daqui que tá bonito. Olha como ele tá bonito, né? Mas tá limpinho. Vou hidratar naquela parte da água limpinha. Água limpa agora, tá, gente? Vou vir aqui. Nesse meio daqui, eu vou vir com esse verde estúdio, que é da linha metal. Tudo a gente dá uma balançada, gente. Tudo, ó. Olha como ele é bonito. Só falta ele não abrir. Vou esquentar aqui um pouquinho. Tanto pra ver se ele abre. Vamos ver aqui. Senão a gente fala... Bixão, é, abre pra mim. Mais um pouquinho. Raul Sexto, ele adorava, amava. Tem vários discos. Discos, pode ser discos, Raul Sexto? Ele já era moderno e não sabia, né? Agora eu vou ter que gritar Michel. É, não dá pra abrir. Michel, corre aqui. Corre, 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 porque senão acaba meia-noite. Esse verde estúdio aí. Vou abrir, que senão já tá toda torta. A gente vai fazer o quê? Vai pegar o verde aqui, ó. Quer esquentar um pouco? Vai pegar esse metal, vai jogar aqui no meio e vai trazer pra cima. Pouco, porque senão a gente perde o nosso verde, tá? Então eu vou começar com o metal aqui. Metal aqui no meio e vou trazer pros lados, como eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá aí, não? Tá vindo, tá vindo. E olha que hoje eu ganhei do Francisco Gaspar, gente. Michel tá ali tentando. Mas como a boquinha é muito pequena, olha que coisa mais chique, gente. Que abre, ó. Que abre a tampa. Será que a gente consegue abrir com isso? Vou até tentar. Vou tentar. Vou tentar. Obrigada, meu amor. Nada melhor que a mão humana. Venho aqui, olha que lindo. Olha esse metal. Ele é verde, tá, gente? Vou colocar um pouquinho no meu prato. Acho que vou colocar até em outro prato. Vou colocar aqui. Olha, tem verde. Vai que pega um escuro. Vou colocar aqui um pouquinho. Já hidratei o pincel. Vou pegar esse metal aqui, ó. Vou jogar aqui no meio, tá, gente? Ó. Vou jogar aqui no meio. E vou trazendo esse metal pra cima, tá? Da onde eu coloquei a minha sombra. Então, o que que vai acontecer? Vai fazer... Lógico, vai fechar um pouco, tá? O tom do verde. Mas vai transformar o nosso verde black num verde metálico. Tá? Aqui, ó. Vou pegar e vou fazer um truquezinho, tá? Truquezinho. Aqui eu vou passar a água e vou retirar um pouco pra ficar escuro. E vou continuar com o meu verde aqui, tá? Só pra ficar metal. Aqui, fechei muito. Pego a água. Tô pegando a água aqui, ó. No meu pincel. Retiro. E volto pra cá pra retirar um pouco e aparecer o meu verde black. Pronto. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou ter... Gente, não pode fazer isso aqui, ó. Pintar assim, ó. Que fica... Dá pra ver aí? Olha como fica feio. Tem que ir reto. Vou até o final. Aqui. Vou retirar um pouco, ó. Pra aqui, pra aparecer meu verde black. É isso. Vou secar e vou colocar a minha textura por cima. Deu pra entender isso aqui, gente? Deu pra entender? Se vocês acharem... Eu acho que eu perdi até um pouquinho. Vou voltar com um pouquinho, ó. Vou voltar com um pouquinho do... É isso. Só um pouquinho do verde black. Tá? E vou dar uma secada. Depois a gente vai vir com a textura por cima, tá? 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 Tem que ficar isso aqui, ó. Ó. Meio metal. Tá? Secar um pouquinho, não. Meio metal. Eu vou botar aqui, né? Sebe. É isso aí. Tem que ficar... Não dá pra ver ver... É isso aí. É isso aí. Tá? 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 Vamos lá de novo Pegar o nosso Verde estúdio, que é a da linha metal Vou colocar aqui no meio Peguei o pincel errado, é bom É bom fazer caca, ó Peguei e fiz uma matização aqui Meio doida Tá? Porque é o outro largo, é o larguinho Não botei na água Ó, volta aqui pro meio, tá? Ó, estica bem Esse metal aqui, tá? Estica esse metal Vou colocar só no meio esse metal, sabe? Senão retira de muito a minha sombra Eu não tô querendo isso Tá? Vou colocar só o metal no meio Vou virar Senão vou retirar muito a sombra E eu não tô querendo isso Quero que apareça esse verde bonito Vou deixar o metal só no meio Que depois eu vou colocar Esse verniz aqui, ó, gente Que é um verniz com brilho É o verniz acrílico cromo Que ele tem uns pontinhos de ouro Aí eu vou botar no final Por cima de tudo Então Aqui Vou deixar aqui no meio Só no meio Aqui a mesma coisa Só nesse meio que tá o branco, tá? Aqui também Um pouquinho Eu não vou mexer naquele cantinho lá, não E aqui eu vou voltar com ele Tá com ele aqui no meio Tá escorrendo a tinta Aqui embaixo também vou fazer Pode colocar Eu acho que vou colocar o papel Gente, no embaixo Eu vou colocar esse papel aqui, tá? Que é o mesmo papel Da parte de dentro Então agora eu não vou pintar nada Vou secar pra gente já entrar com a massa Tá bom? Gente, faz um comentário aí pra mim Pra ver se tem Se tá entrando os comentários Alguém faz um comentário aí Fala oi Só pra ver se tá vendo os comentários Eu acho que tá vendo aí É Não tá entrando um comentário pra mim Meu amor Deixa eu ver se aqui na Aqui tá vindo comentário É Ah, aqui Eranice tá entrando Ô, Eranice Meu amor Não tá Isabel É Não sei Não sei, gente No outro não tá entrando Eu vou deixar um pouquinho Os comentários de vocês Porque pra mim Não tá entrando no outro Marta Souza Luciane Luciane Gomes É um efeito matizante, tá? Ele vai ficar todo matizado Esse efeito Vou dar uma segunda de mão Só no meio, gente Linda 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 Mário Mizadete Enquanto seca aqui Eu vou fazer Já Essa parte daqui Que vai ser branco Né? Vai tudo secar Aqui também vou colocar no meio Tá? Aqui a gente também coloca no meio Por mais que a gente vai colocar essa bolacha A gente joga um pouquinho aqui, ó Desse verde aqui Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Esse efeito Se chama Degradê, tá, gente? É um degradê de cintilante Tá? Um pouquinho aqui Um pouquinho a colar Vai por cima do nosso lindo verde black Deixa eu ver agora os comentários Porque os comentários resolveram sumir pra mim Oi, Marta Souza Maria Elizabeth Ali paralisou Não sei se tem que entrar de novo Tá Vou colocar Vou colocar aquele cintilante Aqui bem bonitinho Vou resolver problemas técnicos Resolver problemas técnicos Isso eu não tô falando Isso aqui Com essa juventude bonitinha Não é comigo não, gente Eu não consigo não Essa geração aí que sabe tudo Não tá entrando, né? Tá entrando no computador, né? E tá entrando nesse aqui Não dá live Mas ali no outro Não tá aparecendo Problemas técnicos Bem, deixa essa aqui secando um pouco Vou deixar aqui, ó Gente, ó Vai tá aqui secando um pouco Tá? E eu vou pegar Oi, Vaninha Oi, Vânia Quanto tempo? Oi, Luciene Gomes Vamos secar um pouco Acho que vou colocar um pouquinho Mais de matizante Pra brilhar mais um pouquinho Deixa eu colocar aqui Foi? Não sei, acho que Vamos ver se vai aparecer Porque foi Não Não tá, não Não tá entrando Não tá nem saindo Não tá nem saindo Deixa eu ver aqui um minuto Deixa eu entrar na minha Primeiro tempo Que de repente lá Eu vou conseguir Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu entendo Alguma coisa Será que eu estou entendendo Alguma coisa? É, paralisou aqui Não tem problema Tá assistindo É que que tá entrando E já tá te mandando um beijo também André Oi, oi, oi Elaine Carla Rocha Boa tarde Eu vou começar Eu vou começar a ler os comentários Aqui mesmo Tá, gente Vamos pra segunda Se não tá aparecendo Os comentários Não tá aparecendo no outro De repente, gente Eu vou tirar um pouquinho Os comentários Pra eu ver o que eu tô fazendo Tá? Vou pra minha segunda Demão aqui Do meu verde estúdio Está só no meio, gente Tá? Eu só quero Essa matização Aqui no meio Que já já Eu vou colocar Se a gente colocar A matização no meio Nele todo Como eu tava querendo Vai retirar o nosso gel Pra fazer isso Tem que esperar o gel secar muito Tá? E não dá Então tô fazendo Uma segunda demão Do nosso verde estúdio Caiu, volteu? Voltou? Sacode a poeira Olímpia E volta E só eu coloco aí O link Do ateliê Evânia Lopes Tá? Onde tem todo esse material Quem tava perguntando Pra mim Daquele pincel Chanfradão É lá no ateliê Evânia Lopes, gente Porque é raro Esse Esse pincel De a gente achar Bem raro mesmo E a gente tá fazendo Esse sombreado Com esse Mais gordinho Oi Sigrid Massimeyer Massimeyer Dias Boa tarde Meu amor Cláudia Marcia dos Santos Tá namorando Essa caixa Azul Qual caixa azul Essa aqui Ela não é com prata não Ó Rapidinho Ó Ela é toda azul Com branco Se é essa Namorou Já viu Vamos voltar Vamos voltar pra cá Eu vou deixar ela secando Um pouco Aqui Gente Vamos secar um pouco Essa caixa Vem pra cá Tá? Eu já pintei a tampa Tá? Pintei a tampinha É que não dá Não tem como Gente Eu tô com dois celulares E não dá nem pra ver imagem Nem pra ler os comentários Tô confusa Alguém tem que ler os comentários Pra mim Bem Vou pra cá Vou pintar aqui de branquinho Tá? Que é a bolachinha que vai em cima Vou colocar duas demãos Da tintinha branca Tá? Eu tô usando a off-white Que eu falei pra vocês Tá bom? Ó Vem com aquele meu bolinho aqui Que vocês sabem que eu amo Que é aquele rolinho aqui Não suja a mão Isso é importante Pra ter esse aqui suja como eu E vou pintar minha bolachinha Todinha de branco Não sei se eu vou colar papel Tô em dúvida Por enquanto eu vou só Pintar ela todinha de branco Tá? Pintar ela bem bonitinha Carmen Lúcia Santana Boa tarde Ó Vou ver aqui Eu vou colocar Olha Com o rolinho mesmo Gente Com o rolinho A gente já deposita aqui Enquanto isso O nosso verde estúdio Aquele cintilante Metal Ali da linha metal Tá secando Junto com o gel Pra gente vir Com o verniz cromo Em cima Ter aqueles pontinhos de luz Que eu quero Que são uma luz Um pouquinho dourada A gente vai colocar a massa Vai pro forno E vai fazer o 3D Então Todo Eu quero todo mundo Fazer essa caixa Gente Deixa eu pegar aqui Um pouquinho desse Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um pincelinho Um pincelinho Deixa eu pegar Deixa eu pegar até um pituazinho Ó Esse pituaz aqui Que é o O zero 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 Tá? Tem zero Tem zero zero Tem zero 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 Tem um monte de zero lá Aí vocês vão lá Já colocou o link da Vânia? Tá Então gente Entra na página Ateliê Vânia Lopes Vocês vão ver um monte De materiais De extensas Da Litoarte De papéis Da Litoarte De rendas De biscoito E tem muita coisa Eu não posso falar nada Porque pessoa compulsiva É assim, né? O que eu falei pra vocês Não é só com doce não A gente tá triste A gente compra artesanato A gente tá alegre A gente vai lá E compra artesanato E é assim Dá Outro dia eu recebia Um desses Dessas É Desses videozinhos Era assim Artesã ganhou de aniversário Um sapato prado Ela deu um sorriso Achou bonito Uma graça Ganhou Quinze extensas Gente, ela desmaiou Ela desmaiou de felicidade Ela gritava e ela honrava Gente, é assim, né? Artesã é assim Ganha extensas Ganha tinta Ela desmaia Meninas Vamos compartilhar Todo mundo aí Que essa caixa É muito bonita Essa caixa vai ficar Muito bonitinha Bonitinha não Bonitinha não dá Bonitona Viu como é que é bacana Você pintar Com o pincelzinho Pituar Porque vocês vão chegar Nessa quininha no pincelzinho Nessa quininha rapidinho Tem que ser cerdadura mesmo Que vocês não vão conseguir Chegar na Na tupiazinha Se tiver, ó Rapidinho A gente seca aqui Eranice Eranice Beijo Beijo grande Saudade de você Meu anjo Tava bonita Na foto Tava bonita Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se você enxerga aqui, ó, não achei, não achei. A tanta coisa nessa você tá perdida, ó, tá cheio de lixa dessa lá, gente. Essas lixas não machucam a mão, quem lixa pra caramba sabe que as pereza estraga, essas lixinhas tem espuminha que dá pra gente, ó, dobrar e fazer um sombreado em volta, também é lavável e dá pra gente usar muitas vezes. Tem um monte dessas lixas lá, gente. Vem aqui, vou dar, ó, sempre lixar em redondinho. Lixa em redondinho porque a trama da nossa madeira, quem sabe, pra ficar macininha, tem que ser redonda, não se lixa só numa direção. Aqui, a gente vai dobrar rapidinho. Deixa eu chegar aqui pra trás. Beijos pra todo mundo, gente. Quem não der beijo porque eu não tô lendo o comentário. Depois me manda beijo. Margarida, um beijo, meu amor. Cacha azul atrás, gente, eu já mostrei a caixa azul. Qual é a caixa azul? Essa caixa azul aqui, já mostrei. É a imitação de azulejo. Ó, toda imitação de azulejo. E tem stencil também. Vou ter que dar uma aula online dessa? Todo mundo me pede essa caixa? Tô preparando o próximo pacotão, gente. Já vai ter umas coisas bem legais. Elaine. Aí, Ana tem uma gêmea. Olha, eu particularmente, Liane, eu não gosto de midi. Vou te explicar por quê. Você sabe o que acontece? Vamos combinar uma coisa. Que a artesã, ela pinta à noite, à tarde, de madrugada, a hora que dá, né? Então, a gente mede o papel, a gente pega essa madeira aqui, tá? E pode fazer uma forma, né? Como pegar um papel desse daqui, marronzinho, e medir. Digamos que tenha, sei lá, 20 por 20 por 20. A gente faz um molde e coloca em cima do papel que a gente vai cortar. Mede com o lápis pela parte das costas e vem e cola. Às vezes, a gente tá tremendo, às vezes a gente tá cansada, às vezes a gente tá estressada. Então, fica torto. E aí, você usou nossa cola maravilhosa de decupagem. Eu gosto dessa aqui que tem pouca, pouca água, que é o gel base de decupagem. Faço com o pincel sempre de cabo amarelo e depois o rolinho, tá, gente? E aí, fica torto. E na hora de você arrancar o papel pra acertar, acaba com o papel. Então, eu colo o papel. Aqui eu tirei minha borboleta, porque como eu vou fazer um 3D, eu já recortei minha borboleta. Então, eu gosto particularmente de achar a estampa que eu quero. Eu fiz essa rosa daqui pra fazer o 3D, tá? Então, eu colei aqui. Eu vou até dar, deixa eu dar uma certa vincada. Eu vou passar a massa aí pra vocês daqui a pouco. Com a nossa espátula. Eu uso essa espátula pra tudo, ó. Essa espátula também tem lá. Antes de passar a lixa de unha, eu dou uma vincada. Tá? E depois eu passo a lixa de unha. Então, o que que acontece? Aí eu tenho o tamanho exato. Eu particularmente não gosto de cortar. A não ser que vocês vão fazer em tecido. Aí, tecido, ele já tem... O tecido, você já pode pegar e dar uma esticadinha, um milímetro. Você dá uma esticadinha. O papel já não dá pra fazer isso, porque ele rasga, tá? Suzana Verusky. Que lindo nome, meu amor. Suzete Leão. Linda. Boa tarde. Precursora de tudo, meu anjo. Vamos lá. Vamos redondando aqui. Beijo no seu coração, Suzete. Vem aqui, ó. Vamos dar uma lixadinha. Bem bonitinho aqui. Aceito uma água, aceito café, aceito tudo. Vamos aceitar. Aquela que fica pedindo assim, aceito, né? Gente, não é uma delícia pintar, comer, bolo, né? Café. Ó, já dei uma lixadinha boa. Se eu não ler, me der pra ler os comentários, é que não tá vindo pra mim, tá, meus amores? Um beijo no coração de cada uma aí, que eu não tô conseguindo ler. Os comentários não tão vindo, eles resolveram se revoltar. Hoje, sexta-feira, nenhum comentário tá vindo. Ó, bem lisinho, tá bem lisinho pra gente colar no seu papel. Isso aqui vai vir em cima da tampa. Já, já, daqui a pouquinho. Sendo dos próximos capítulos. Vou vir com aquele meu rolinho lindo, que não suja a mão. Ó, vamos lá. Bem bonitinha. Segunda de mão. Tem que tá branquinho. Hoje de manhã, na aula, alguém me perguntou assim, poxa, mas amarelo não pode colocar o guardanapo. Gente, amarelo pode. Qualquer cor clara pode. Só que vai ficar, por exemplo, se você colocar um amarelo, tá? Essas esponjinhas que eu uso da Condor, né, gente? Pra fazer a matização. Se for colocar um amarelo aqui, vocês vão colocar o guardanapo colado, ele vai estar um tom envelhecido de amarelo. Um verde claro vai puxar o guardanapo pro verde claro. Não precisa ser só branco. Vocês não podem colar esse guardanapo for preto. Aí, vai aparecer, vai aparecer em meio sombra, uma marca d'água. Normalmente, é claro, tá bom? Obrigada, meu amor. Neguinha tá aqui comigo hoje. Tô nem vanete. Um beijo, meus amores. Beber uma água, tomo café, não sei mais o que que eu faço. Eu bebo café, eu tomo água. Perdi minha garrafa, deixei na farmácia. Não sei nem onde é que foi parar a garrafa. Gente, se eu não mandar beijinho, é que a minha internet tá boa, está brava o negócio. Vem aqui, ó, vou pegar de novo o meu branquinho, aquele... Hoje eu tô usando o off-white, tá, gente? Vem aqui com o nosso pituá fofo e vou fazendo aqui pra pintar rápido que eu não tenho muita paciência de pintar tupi. Vocês já viram, né? A paciência louca de pintar tupi sou eu. Pegar o pincelzinho, aquele pincelinho aqui no canto. Demora duas horas e meia? Eu não. Vou pegar logo esse pituá aqui, médio, dar uma esfregada linda e vai ficar um espetáculo. Eu venho aqui, ó, e vou colocar essa bolacha em cima da tampa, tá, gente? Depois vou matizar, vou colocar papel. Isso tudo é pra gente pegar, secar aquela minha parte que tá brilhante ali, tá? e eu vou colocar a massa, já, já. Esse é o dos próximos capítulos. Vamos compartilhar pra todo mundo ter acesso. Pode copiar, pode vender, pode dar. Já preparem logo o Natal, já comecem a fazer. Dá, não precisa ser uma caixa assim, igual a essa. Pode ser uma caixa parecida. aqui na lojinha do ateliê, eu vendo madeira, tá, gente? Aqui no Crisartes, que tá lá, no canal, no Facebook, tá Ateliê Crisartes. Lá no ateliê da Vânia Lopes é material de artesanato. Não confunda. Tá bom? Branquinho. Vamos deixar aqui mais ou menos pra cá. E vamos. Deixa eu colocar ele secando por aqui. Marta Souza, meu amor. Ah, a gente tem que ter paciência. Meu amor, na vida, a gente tem que ter paciência. A gente não demora nove meses pra ter um bebê? Não é assim? Então tem que ter paciência. Acho que já deu uma secada. Isso tudo pra secar, gente. Porque demora pra secar. Vocês desculpem o barulho. Eu não cheguei ao nível de execução que o pessoal às vezes desliga o... o... o secador. Eu não consigo. Meu barulho entra... Desliga ele de novo. Desliga ele todo. Apaga e reinicia que de repente, né? Cida Ruckenbeck. Nossa, esse nome poderoso. Gostei. Vamos lá, gente. Colocar o nosso extensio maravilhoso. Que é esse aqui. Olha que coisa mais rica. Tá vida. Vamos colocar perolinha em cada cantinho. É o STM1036. Meia. Vamos cortar aqui. Com a tesoura pequena que a tia tem. Uma tesoura pequena, ó. Eu adoro tesourão, gente. Eu acho que tesourão, você vai de um lado ao outro, ó. Em dois segundos. Você pega aquela tesoura mínima. Uma hora e meia pra cortar, né? A paciência é toda, né? Eu tenho paciência, gente. Até tenho paciência. Mas numa live a gente não pode ter, né? Aquela paz, tranquilidade. Não pode. Peraí que eu esqueci. Já, já. Eu vou colocar. Ainda tá faltando o verniz. O verniz cromo. Aquele verniz que é só uma nuance de pontinhos, ó. Verniz aquele cromo. Tem o platina, que é mais pra prata, tá? Saco. Acho que tem um restinho. Eu vou usar esse restinho. Pra poupar. Ah, essa caixa é muito fofa. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Não vou colocar no prato pra vocês verem. Eu vou usar pro 3D. Eu vou usar o 3D com isso aqui, tá, gente? Ó. Coisa sujinha, velha. Eu vou usar esse pro 3D, tá? A gente não joga artesão, não joga nada fora. Vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Será que dá pra ver, ó? Os pontinhos de luz. Parece que tem uma purpurina. É um pó de ouro, mas ele é um verniz. Aquela coisa que parece, parece, mas não é. Venho aqui pegar meu pincelão. Agora a gente vai jogar em cima de tudo. O verniz. Aí eu já tô toda envernizada, ó. Agora sim. Agora o negócio vai ficar bonito. Vou tudo, 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 tudo. Aí eu não vou tirar... Tá? Tem que secar um pouquinho. Tem que secar um pouquinho esse gel. O verde black. Mas não tem tempo de secar. A gente joga por cima. Isso já estou envernizando a caixa. Oi? Vamos ver se agora eu volto. Tá, meu anjo. Voz de homem, é todo poderoso, né? Né? Mulher já fala todo, tanto seja de salamalé. Meu filhão, ó. Tá? Então, o verniz, ó, ele vai ter um brilho aqui, ó. Dá pra ver? E tá todo brilhante. Já, já vai secar. E eu vou fazer, ó. Começo pelo meio e vou trazendo pelos lados, tá? Depois a gente vai jogar. Eu já estou envernizando a caixa. Depois a textura, tá? Gente, deixa eu virar pra vocês. Pra vocês verem. Tá bem aqui. Vai ter texturinha. Vai ter tudo hoje. Textura, massa. Essa caixa tá cheia de técnicas, gente. Aproveita aí pra aprender. Tem textura, tem extens, tematização. Tem de um tudo. Alisa bem, né? O verniz pra ele não ficar empossado. Aqui também a gente joga o verniz. Dá pra ver? Dá pra ver. Ó, vem aqui também. Isso é verniz, gente. Esse é verniz com os pontinhos de luz. Ele não é da linha metal. Quem vê o Rio tem que vir me conhecer aqui, me dar um beijo. Comer bolo comigo, tomar café toda quarta e quinta. Se eu pudesse, eu ia todo dia pra São Paulo, pra Minas, pra Curitiba. Não dá, a gente fica no Rio. Ó, vem aqui. Tô só passando. Eu tô invernizando, gente. Já tô aproveitando, ó. Invernizando. Minha caixa tava pintada de off-white toda. Off-white é um branco mito da besta, gente. Ó, já tô invernizando tudo. Tô aproveitando aqui, tá? Tá ficando show? Tá quase, né, Daís? Não, bota... Faltam uns negocinhos aqui. Uns negocinhos a colar. Não invernizei o papel, tá? Vou passar por dentro o nosso verniz aquele único brilhante. Todo mundo sabe que eu gosto de um brilho. Pode ser verniz, toque de seda. Mas eu vou botar o brilhante dentro pra ficar mais bonito. Viu? Já aproveitei, já invernizei a minha... Aqui. Vou esperar secar um pouquinho. E vou passar isso na tampa. Deixa eu ver se minha tampa tá seca. Vamos ver se a tampa tá seca. Se a tampa não estiver seca, a gente seca, né? Tá úmida. O verde e black, ele demora um pouquinho pra secar, tá? Agora tá vindo, Mishael. Agora os comentários estão vindo. Obrigada. O que é um filme, né, Jorge? Fátima nobre, que é pelo cano. Beijinho, meu amor. Tô secando. Que bom, Eranice. Eu tô tão feliz que você tá aqui hoje comigo, Eranice. Que bom. Pegar aqui, ó. O verniz. A mesma coisa. Vou do meio, dá pra vedar. Pras pontas. Com o verniz. Eu tô invernizando. Por mais que vá ficar debaixo da bolacha, gente, a gente dá uma invernizada em tudo. Pronto. Invernizando em cima do verde e black. Vou mostrar já já pra vocês como é que fica o blackzinho, como é que vai ficar, tá? Ele fica, vamos ver se vai dar pra vocês verem. Dá pra ver que ele fica um verde com pontinhos de luz? Aqui tá faltando, mas eu acho que dá pra ver. Aqui faltou um pouquinho. Só vou dar uma de mão, tá, gente? Mas normalmente eu uso três de mãos de verniz. Acho que aqui dá pra ver. Ó. Dá pra ver o brilho? Acho que dá pra ver. Tanto faz. O secador, ele vai colocar o ar para fora, né? E o soprador, ele é um ar, é um fogo. Ele esquenta. Então, por exemplo, se você tem um geomatizante, ele escorre menos do que a água. Então, eu indico tanto o secador quanto o soprador. Agora, se você vai usar com água, é melhor o soprador. Porque isso não escorre. Tem geomatizante que é muito líquido. Aí você tem que usar o soprador. Tem geomatizante que é um pouquinho, parece até um gel de cabelo. Que ele é mais grossinho. Que ele é mais grossinho. Aí você pode usar tranquilamente aí o secador. Eu uso o secador, gente. Mas se vocês repararem, eu não uso o secador muito perto da peça. Porque senão, esparrama a água e suja tudo. É verde pleca, meu amor. É esse aqui, ó. Eu tô usando a linha black. A linha black, vocês podem pintar a caixa toda. Podem pegar o... É, o próprio IDF e pintar direto. Vou deixar aqui secar um pouquinho. Vou secar um pouquinho. Vou colocar a massa. Já coloquei meu verniz. Vou deixar a tampa de lado. Vamos começar aqui. Vou secar, tá? Secar bem que a gente vai entrar com a massa. Liane Raiz. Depois você volta, meu amor. Beijos, minha amada. Beijos, minha amada. A gente vai colocar a massa do morelado já já, tá, gente? Tá ficando legal, gente? Estão gostando? Oi, minha carinha. Beijos, portugueses. Beijos, meu amor. Beijos, minha amada. Vou virar um pouco pra vocês, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, tá? Mas aqui, tá? O verde metal aparece e o brilho do ouro, do verniz aparece. Então, aparecem os três tons. Tanto o verde black, tá, gente? Como o verde estúdio, tá? Que é da linha metal. Como o nosso verniz cromo e teoplatina, tá? Os três aparecem aqui. Aqui, às vezes, é que nem comida, né? A gente vai lá na Maria Braga ver o programa, né? A gente vai lá e fala, hum, que cheiro, que delícia. Não dá pra sentir o cheiro. É mais ou menos isso. Aqui dá pra ver mais ou menos. Então, já tá sequinho, já tá. Vamos lá, vamos colocar a massa. Tô com receio que isso pegue aqui. Acho que não vai... Vixe, eu pego um saquinho plástico pra mim, por favor. Eu tô com medo de dar, ó, nessa coisa de colocar a massa, eu pego aqui e... Aí, tá sequinho, né? Tem que tá sequinho, gente. É o sequinho, mas o mesmo seco. Que tá aqui, né? Tem que tá bem seco em casa. Trabalhar esse negócio. Isso. Bota um alumínio. Bota... Pega uma caixa de leite, lava ela bem lavada e usa ela. Eu uso muito caixa de leite. Vamos colocar agora... Agora sim. A gente vai vir pra cá, ó. Deixa eu ver onde fica bem... Bem pertinho. Aqui fica bem pertinho, tá? Esse estêncil é lindo, gente. Coloca bem no meio. O certo era botar a fita crepe aqui, mas... Se eu colocar a fita crepe, tá arriscado arrancar a minha tinta, né? Então, não vou... Vou ter o maior cuidado da vida. Vou pegar minha massa de modelagem. Pode ser gesso acrílico da Trucolos. Eu sempre falo, gente, ó. Vamos lá dar uma misturada, tá? Essa parte que fica aqui em cima tá dura. Depois é o aluno que pega aqui, ó. E limpa aqui na borda. Essa aqui não pode pegar, não. É a parte massinha. Vânia Lopes é que tem um ateliê lá na Vila da Penha, em Irajá, que patrocina toda a nossa live com produtos maravilhosos, tá? Nossa parceira aí. Tem esse estêncil lindo, tem os papéis, né, Nina? Agora eu venho aqui, ó. O que que eu faço? Eu vou do meio, gente. Eu vou do meio, ó. Pras pontas. Viu como tem massa grossa? Isso aqui a gente tem que dar uma limpada. Deixa eu dar uma limpada. Antes de tudo, eu vou dar uma limpada nisso daqui, ó. Isso aqui é o aluno que limpa a espátula. Né? Limpa a espátula aqui. E aí tem essa parte que fica dura. E essa parte a gente não pode misturar lá dentro. Então. Ah, pode também. A gente pega aqui, depois limpa tudo. Tá tudo certo. O aluno pode tudo. O aluno, você pode tudo, né? A gente vem aqui, ó. Vou jogar massa. Tá? Vou jogar um monte de massa aqui. Depois eu vou ver com aquela espátula maravilhosa. Ó. Vem aqui. Joga de qualquer maneira em cima de todas as nossas florzinhas. Dá pra ver o que eu tô fazendo? Deixa eu virar um pouco. Senão vocês não vão ver o que eu tô fazendo. Ai, Ana Nazaré. Nem fala. Esse negócio de frete mata. Mata a gente. O frete é que mata. Às vezes a peça até não é cara, mas o frete acaba com a gente. Os correios não são amigos das artesãs. Ó. Venho aqui. Vou jogar massa, ó. Acerto todo mundo aqui de qualquer maneira, ó. Vem pra cá. Jogo pra lá. Jogo pra colar. Vou botando aqui a massa. Que nem minha cara. Aí vou ver aquela espátula. Poderosa. Que eu já perdi a espátula. Já não sei nem o que eu botei. Tá aqui. Ó, gente. Essa espátula aqui. E venho aqui, ó. Ó. Só dou uma alisada. Isso não é tudo, gente? Tudo bem que eu uso cartão de crédito. Eu uso o que tiver. Mas essa espátula, ela deixa tudo lisinho. Aqui deve ter algum grumo, né? Da massa. Aí ela... O gruminho vem, né? Junto. E em casa, bonitinho. Lá na ateliê de vocês, gente. Vocês botem fita crepe aqui. Eu não botei porque é gel. E vocês sabem que o gel não tá seco. Vou lá, bonita, ó. Sempre de fora pra dentro. Segura aqui devagar. Casa 10, ave maris e tira. Ó. Olha que bonitinho, gente. Ui, que bonitinho. Que bonitinho. Vem aqui. Não sabe onde é que bota o stencil. Ó. Olha que fofe. Não tá bonitinho? Olha que lindo. E o matizado por baixo. Show, né? Vamos lá virar aqui. A pessoa mesmo se deixou, ó. A pessoa faz um negócio e acha que tá lindo. Metida. Aí vem aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Já vou colocar. Eu vou aproveitar a minha massa aqui. E vou aproveitar a massa toda. Não vou nem tirar. Gente, lá no ateliê de vocês, na casa de vocês, bota fita crepe, pelo amor de Deus. Senão nós vamos dizer, aquela artesã, senão tudo é errado. Se nem não, gente. Juro por Deus. Esse vidro eu não posso nem perder o vidro. Tem que deixar o vidro aqui perto de mim. Que vidro cega a gente, né, gente? Ó. Isso aqui. Sim, será? Ó, deixa eu botar e posicionar aqui. Aqui, né? Tá faltando aqui, ó. Tá faltando massa aqui. Esse daqui. Eu gosto de depositar aqui nem a minha cara e depois eu venho ali. Ó, tá faltando aqui, ó. Isso não pode estragar nada de massa. Porque às vezes a gente vai lá, joga no tanque e já viu. Acabou a massa. Não é tudo. Essa espátula, gente, é o tamanho da caixa. Isso não é tudo. É o tamanho da caixa. Lá da Vânia Lopes, gente. Ó, vem aqui. Retiro de novo. Tá? Deixa eu vir pra cá. Que a gente não sabe onde é que eu ponho o negócio. A gente sabe se você bota no colo, se você bota na cabeça. Então pode cair, né? Agora, muita calma nessa hora, porque eu vou virar pro outro lado, tem que ficar em pé. Vou dar um trabalho de grego. Tá bonito, gente? Fátima Nóbrega. Qual é o desse extensio? Eu dei lá no começo, gente. Daqui a pouco eu vejo. Eu acho que vai ser STM1 aí. Daqui a pouco eu vejo. Deve estar por aqui. Achei aqui, amor. Ó. STM1 036. Tá? Agora, esse de lado, já preciso de quase uma coreografia aqui. Eu vou virar pra mim, gente. Porque o certo era secar os dois lados, né? Não tem tu. Artesã sem vira. Vai no ar. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Isso aqui vai ser um trabalho. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu dar uma colada. Eu gosto de passar primeiro esse. Sabe pra dar uma cola, um grude? Dar um grude aqui em todo mundo. Porque a massa tá aqui, ela dá uma grudada. E aí depois me chava lá e levar pra estufa. Mas não é agora não. Espera um pouco aí, meu filho. Meu filho querendo levar pra estufa antes da hora. Aí. Ó. Hoje é sexta-feira, né, gente? É dia do menino namorar. Mas tem que ficar aqui com a mãe até o final da live. Aí. Você vai ver aqui, ó. Aqui tá faltando. Tá faltando massa. Espátula pra cá, espátula pra lá. Ó. Vou jogar aqui um pouquinho mais de massa. Um pouquinho a colar, ó. Joga pra aqui, joga pra lá, só pra dar. Ó. Faz que nem eu tô falando. Faz assim. Minha cara da professora. Joga um bando de massa aqui. Depois você puxa com aquela poderosíssima ali. Ó. Vem aqui, puxa com a poderosa. Pronto. Pronto. Tanto faz se é pra horizontal, se é pra vertical, tá, gente? Dá uma acertada. Eu, às vezes, dou uma alisada depois com a... Com a lixa. Com essa lixinha. Mas hoje eu não vou alisar nada com a estima. Que bom que eu tô querendo alto. Tô querendo alto hoje. Vou tirar. Agora, muita calma. Nessa hora. Imagina, eu faço um macaco com a massa. Pra todo mundo ver. Ó. Foi. Tá? Olha que bonitinho. Tá bonito? Vou fazer na frente que a pessoa é abusada. Vai dar M? Não sei. Vamos ver. Entra em oração. Ó. Colocar aqui também. Agora, a gente tem que ter uma certa calma, gente. Porque não vai dar. Não vai dar. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Pra centralizar isso. Fiz caca? Não fiz caca ainda. Deixa eu colocar isso mais pra cá. Aqui. Pronto. Eu só vou colocar nessas laterais aqui, ó. Aqui embaixo também tem um pouquinho. E aqui tem um pouquinho. Acho que não dá pra vocês verem nada, né, gente? Do jeito que eu tô. Mas eu vou colocar aqui. E vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Coisa feia. A pessoa não mostra. Tá escondendo. É isso? Não dá, gente. É uma hora que não dá o negócio parangolé aqui. Ó. Acerta bem tudo. Ou dá bom dia, ou dá boa tarde. Ou fala oi. Tudo não vai dar, não. Dá um pouco dessa massa que tá aqui no meio. Eu vou botar ali. Gente, se borrar não é defeito, é efeito. Tá? Se der uma borrada na massa, diz pra coleguinha que era efeito. Nunca é defeito. Nunca. 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 Sempre que você fala, não é efeito, é rústico. Acho que é rústico. Tá na moda que é rústico, né? Vamos lá? Agora eu vou tirar. Agora eu não tenho nem como. Vou tirar pra cá. Bem devagar. Pronto. Opa, Mishael, meu anjo da minha vida. Dá uma lavada nisso, pelo amor de Deus. E corre pra estufa. Antes de lavar, meu filho, corre pra estufa com isso. Senão, isso não vai secar nem hoje. Ó, pera aí. Vai pegar por baixo. Ó, vem cá. Pode vir. O filho tem que saber de chanfrado, de estufa, de tudo. Olha, olha o que eu fiz, gente. Olha, vai pegar por aqui, meu anjo, tá? Que a gente vai fazer o 3D. Tá? Por baixo. Muita calma nessa hora. Pega a tampa. Aqui, bota a mão aqui. Isso. Pronto. Não pode amassar nada. A mão não pode ficar assim, não, né? Eu nunca vi unha de professora bem feita, tá, gente? Isso aqui... A minha unha até é grande, mas ontem eu fui abrir uma tinta. Uma pessoa. Fui abrir a tinta com a unha, ó. O que é isso aqui? Superbonder. Colou a unha, né? É assim. Que a vida é. Quer ficar bonita? Vai ser advogada, fazer outra profissão, gente. Ó, vamos poupar isso aqui. Vamos poupar com a nossa massa. Vamos arrancar tudo. Vamos colocar ali, bonito. Vamos limpar a nossa espátula poderosa. Gente, não é tudo uma espátula dessa que pega a caixa toda? Ah, eu acho um negócio bacana. Eu uso cartão de crédito, cartão do plano de saúde velho, dos filhos, não tem problema. Mas eu achei isso aqui uma ideia super interessante, que ela é grandona. Eu só gosto dessas espátulas aqui, mais compridinha. A pequenininha é pra coisa pequenininha, né? Vamos tampar tudo, não deixa nunca tampado. O ar-condicionado tá ligado. Ah, daí, sabe por que que quebra? Porque a gente tá sempre lavando com detergente, pincel, tudo. Agora a gente vai começar o quê? O nosso 3D, né? Então tem que dar mais ou menos tempo da situação por aqui, né? A gente tá sempre lavando pincel, gente. Como é que vai ter unha bonita? Olha isso. Explica, ó. Ó. Tô dada pra cortar já. Isso aqui não dá pra mim, não, gente. Cresceu porque não tive tempo de ir pra manicure. Isso eu que faço a unha mesmo? Eu que vou lá, pinto, tiro cutículo, pinto cabelo, arranco buço. Vamos lá, gente. Paz de papo, garota. Aí, gente, agora já colei, tá? Já colei com meu papel magnífico, tá? SDSXX023, tá? Olha que lindo isso. Não é lindo? Não é? Fica bonito demais aquela coisa cintilante. Só dá pra pôr cintilante. Agora é metálico. Tá na moda, fala metálico. Né? Só dá pra pôr cintilante. Aí, agora a gente vai preparar tudo aqui. Vai pegar a lixa de unha que já sumiu. Né? Vai parar, tira o óculos, bota o óculos. Aí você grita assim, Michel. É? Pega a lixa de unha. É assim, né? Não enxerga o negócio, tem que gritar pelo filho. É tanta coisa nessa mesa, gente, que vocês não têm noção do que que tem aqui. Tem até a vovózinha. Vovózinha não tem, não. Acho que eu tô na maior dúvida se eu coloco o relevo também aqui. Acho que é muita coisa, né, gente? Ainda vou colocar aqui. Acho que não vou relevo coisa nenhuma. Tá relevo demais. É muito relevo. Tá relevo demais nessa situação aqui. Aqui tem uma lixa de unha, eu acho. Uma lixinha de unha ali. Lá atrás tem uma novinha. Tem na mesa, gente, mas aí eu já perdi. Isso. Um garoto esperto. Tá? Venho aqui. Tá? Já dei uma vincada. Ó, uma vincada com a unha, com a lixa, com tudo. Você vai vir com a parte mais crespa, que é essa amarelinha. E pra baixo, ó, polegar. Não faz uma coisa aqui assim, tá? O que que acontece? Você tá arriscado a levantar. Eu uso estilete, mas, quando eu já vi muita artesã cortando a mão com estilete, eu hoje, na outra aula, na outra live, eu cortei com estilete. Mas aí vai que a pessoa entorta o negócio lá e corta a unha, né? Corta o dedo, pra fim de ninguém. Precisão da Ministério do Trabalho, né? Tá cortado durante a aula. Aqui, bonitinho. Agora, a gente vai fazer o 3D, tá? Abaixo, sem. E pode ser lixo de sapato, de pé. Lixo de sapato é ótimo, né? Lixo de pé. Lixo de pé, gente. Novinha, tá? De preferência, novinha. Eu gosto de usar estilete, mas eu uso o estilete lá nas internas. Se não, eu corto os dedos das coleguinhas. Vou dar aqui uma lixada. Pra lá e pra cá. Bem bonita. Agora eu vou começar o 3D, né? A borboleta. A borboleta voou? Não. Tá aqui? Também não. É tanta tralha, gente. Já botei tanta tralha aqui em cima da mesa. Vocês não têm noção. Tem remédio pro nariz aqui, gente. Vou pegar a folha. Se não, eu corto outra borboletinha. Vou fechar aqui. Gente, a borboleta sumiu, é isso? Meu filho, vem aqui. Acha pra tua mãe aqui uma borboleta. Tô ficando segueta já. Tô ficando velha e segueta. Vê se tem uma borboleta por aqui cortada. Acha aqui rapidinho, tá? Fechar aqui do lado. A gente vai começar a cortar, enquanto o Michael acha pra gente a borboleta que tá em cima da mesa, a gente vai começar a cortar as rosas, tá? Eu vou cortar essa rosa aqui, tá bom? Ó, tem uma borboleta solta por aqui. Acha pra mim. Opa, olha que ela foi parar. Ela voou tanto que ela foi parar lá atrás, gente. Eu vou colocar ela por aqui, tá? Eu vou colocar ela fora, porque eu queria as rosas, tá? Eu queria as rosas. Aí eu fiz isso daqui. Deixa eu cortar aqui rapidinho. A unha já tá levantando. Eu vou cortar essa rosa aqui maior. Eu vou cortar outra borboleta. Vou colocar essa daqui. Se eu quiser mais borboleta, mais rosa, eu vou cortar outra rosa. Eu já tirei aqui a rosa. A borboleta eu já cortei. Eu vou cortar duas. Eu vou pegar só a rosa aqui, tá, gente? Rapidinho aqui. Gente, esse cortar é o seguinte. O papel é que roda, tá, gente? O papel é que roda. A tesoura está parada. Tá bom, Nazaré? Um beijo, meu amor. Um beijo grande. Pois é, às vezes a gente... Aí, o Francisco voltou. Que bom. Chegou, meu amor. Olha, hoje a gente vai usar um monte... Deixa eu mostrar rapidinho, aproveitar que ele tá aí, gente. A gente vai usar essa cantoneira que é muito, muito chique. Aqui, ó. Olha isso, gente. Aqui, ó. Aqui. Tá? Hoje vai ser tudo prata. Porque ele tá secando, tá? Então, o Gaspar tá aí, gente. Entra lá na página dele. Solicita o catálogo. Vê que tem muitas novidades. Preços maravilhosos. De entrega super rápida. É super rápida, sim. Eu tive uma aluna que me pediu na quinta-feira. Na segunda, já tava aqui. Então, é super rápido, sim, a entrega. Vou fazer um 3D. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui... Nem precisa boleador, gente. Eu vou pegar aqui o nosso pituazão gordo. Pituazão gordo. Elaine Boni. Opa! Boa tarde. Love Art Mônica. Ó. Na palma da mão. Vem aqui o pituazão, ó. Aqui, toma uma coisinha aqui. Uma coisinha aqui, tá? Vou vir aqui, aqui por cima. Como é que eu vou elevar isso, gente? Vou pegar aquele... Vou pegar esses daqui velhos, gente. Não precisa ser novo, não. Aquele sujo mesmo, ó. Desse daqui. Pode ser fita banana. Pode ser o que vocês... Pode ser cola de silicone, aquela gordinha. Pode ser o que vocês quiserem. Eu quero aproveitar isso, que eu tô cheio disso aqui, um monte. Então, eu venho aqui, ó. Fazer, cortar um monte de quadradinho aqui, rapidinho, ó. Vou pegar mesmo o sujo. Só pra vocês verem o sujo mesmo. Viu? Gente, por isso que eu não me dou com tesoura pequena, viu? Por quê? Porque, pessoal, ó. Tesoura grande já vai lá do outro lado. Acabou. Tá pronto. Venho aqui, vou cortar uns pedacinhos, ó. Uns pedacinhos aqui, ó. Pra colocar pra cima. Não vou precisar nem tudo isso, mas... Vamos aproveitar, né, gente? Vou pegar... Eu coloco cola branca. Tá? Mas hoje, hoje... Eu vou colocar a cola... Colocar até a cola universal pra colar mais rápido. Eu preciso que isso aqui dê uma alteada. Então, eu venho aqui, ó. Coloca aqui, ó. Eu uso cola branca. Acho que essa aqui deu até sequinha. Isso, pronto. Ó. Venho aqui, ó. Coloca um pedaço aqui. E... E venho com a minha florzinha aqui em cima, o teano. Tá o teano? Deixa eu ver se tá no lugar certo. Peraí. Regina, deixa eu só colocar aqui um minutinho. Que aí você me faz a pergunta. Deixa eu ver se tá no mesmo lugar. Tá pra cá. Tá pra cá. Tá aqui. Faz, Regina. Deixa eu ver. Pode, deve, Regina. Pode fazer a pergunta. Lê pra mim depois, tá, Michelle? Love Art. Dá uma olhadinha. De repente, você, minha amiga, no Facebook, aquela coisa que eu falei. Vai lá no privado e solicita amizade. Que aí eu adiciono você. Pode ser isso, Love Art. Mônica, né? Mônica. Esse não é guardanapo, é papel. Vamos lá. Tem uma pátina cera que está dura no pote. O que faz com poder usá-la? Você vai pegar um conta-gotas daquele de remédio antigo e vai adicionar algumas gotinhas de água rás. Mexe com a espátula. Ainda tá duro. Mais gotinhas de água rás. Até ela ficar cremosa. É o solvente. É o solvente, sim, Regina. Pode ser água rás, pode ser solvente. Gotinhas. Gotinhas devagar. Não me joga aquilo, não. Com gotinhas, mexe com a espátula. Gotinhas e vai embora. Não tem problema, não, Regina. Pode aí vir no privado e perguntar. Mas aqui é bom você perguntar que às vezes você esclarece a dúvida também de uma colega, né? Sabe aquelas pátinas ceras, gente? Antigas, que todo mundo pegou e jogou fora? Não joguem fora. Aquilo dali a gente joga um pouquinho de água rás e fica maravilhoso. Água rás, solvente. Deixa eu ver que flor é essa daqui. É essa daqui que eu vou usar. Regina, consegui esclarecer? Pode perguntar à vontade. Não tem problema nenhum. Marta Elis, você está guardada no meu coração, meu anjo. Tá, Regina? Mas vai adicionando aos poucos. Se você não tem água rás na tua casa, bota solvente. Só um detalhe, gente. Água rás de artesanato, ela é branca, é clarinha, é incolor. Água rás que vende em loja de material de construção, ela é amarelada. Então, se você tem uma cera lá, sei lá, uma cor assim, digamos, beige, amarelinha, ela vai mudar a cor. Por isso é bom ser de artesanato, tá bom, gente? Água rás para artesanato. Até o solvente da loja de material de construção tem que ser um solvente clarinho. Vou pegar esse piquetinho aqui. Deixa eu pegar o piquetinho. Guarda tudo, né, gente? A unha da pessoa está levantando, acabou super bom, você já está levantando, né? Não pode, não pode. A essa hora não pode, ó. E o que eu falei, ó, está sujo, gente. Ninguém vai ver isso. Bota o sujo aqui, ó. Guarda isso, fica lindo e maravilhoso. Bota aqui. Aproveita tudo. Artesanato tem que aproveitar tudo, senão a gente gasta um dinheiro louco. Ó, vem aqui, ó. Pode ser com pinça, gente, que eu estou jogando a mão para ser mais rápido. Deixa eu ver se está direito. É aqui. Aqui. Tá? Vamos fazer mais esse botão aqui e vamos fazer esse miolinho, tá? E vamos colocar a nossa borboleta. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Esse miolo aqui. Deixa eu ver esse miolo. Vou colocar o miolo dessa flor. Vou pegar a outra aqui. Deixa eu ver esse. Tá esse aqui. Esse aqui, ó. Gente, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo para vocês. Esse tesouro aqui é a morte, né? Estou cortando aqui. Tá, gente? Eu vou pegar esse miolo aqui da imagem. Tá? O miolo de dentro. Deixa eu ver o que estão falando. Ih, já falou um monte. Elaine Boni chegou. Gente, já teve um monte de coisa. Um monte de coisa. Não vi nessa. Até que é top, né? Ah, que bom, meu amor. Valéria Inocêncio. Saudade de você, Valéria. Não te vi na última live. Ó. Vem aqui. Já dei uma cortadinha. Aqui, ó. Essa tesourinha. Deixa eu cortar logo um pedação. Pra não perder meu tempo. Não é que eu não tenha paciência, não, gente. Porque lá é aquela coisa corrida, né? Daqui a pouco dá uns cinco minutos. A pessoa quer ir no banheiro. Ó. Vou pegar o miolo, tá? Arredondadinho aqui. Depois eu vou pegar o botão. Não é arte francesa, gente. Arte francesa seria cada pétala dessa, a gente ia moldando e fazendo ali pra subir. Não é arte francesa. É 3D. Tá? Vem pra cá. Vou colocar esse botão aqui. Então, venho aqui. Aproveitar que eu tô com vidro, com tudo. Vem pra cá. Coloca aqui meu vernizinho. Hoje a minha mão tá tremendo. Não sei o que que é. Acho que eu durmi tô. Aí vem pra cá, ó. Ó. Aqui. Tá? E depois eu vou colocar o botão. Gente, ó. Aparece de lado. Mas de frente, não vou levantar a mão. Não aparece nada, tá? Agora eu vou pegar esse botão de dentro. Aqui deu pra levantar. Eu venho aqui logo joga uma cola, ó. Ó. Faz assim. Logo uma colinha rápida, ó. Pode ser como que a cola já joga pra cá. Só pra colar. Vamos pegar esse botãozinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem um botãozinho aqui. Caidinho. Saidinho. É esse aqui. Vai ser esse pequeno aqui. Deixa eu cortar ele. Agora é só o botão mesmo, tá? Não tem essa folhagem toda do lado. As pétalas aqui, ó. Vou pegar só esse botãozinho aqui do meio. Então, é assim uma delicadeza isso. Fica muito elegante numa peça. Vou vir aqui. Fazer aqui. Aqui já tem que ser um isoporzinho menor, gente. Aqui muita calma nessa hora. Ele não pode aparecer. Tá? Eu venho pra cá. Tinha que ser com pinça. Não tem pinça, vai tu mesmo. Tem pinça, vai tu. Ó. Venho aqui. Pego um pedacinho desse miúdo. Isopor. Guardo os outros. Depois pra próxima. Vem aqui, ó. Coloca aqui. Tinha que ter pinça? Tinha. Cadê a pinça? Tá lá. Bem longe. E vai colocar aqui. Tá? Compartilha, gente. Pra depois vocês verem direitinho, com calmo. E fazerem. Tá? Então, deu uma elevaçãozinha. Joguei aqui um negocinho. Já tá mal mesmo. Vamos fazer mais essa rosinha. Só essa que tá aqui. Deixa eu ver onde ela tá. Ela tá aqui. É isso? Ela tá pra cá. Deixa eu pegar ela aqui. Tô cortando a folha toda, gente. Tô depenando. Acho que gastamos três folhas aqui, tá? É o ST... SDS-XX023. Enquanto isso, a massa tá lá na estufa. Tá secando, tá? Depois você volta, meu anjo. Lúcia Quitanilha. Oi, meu amor. Essas visitas acabam com a gente. Acaba. Fala pra elas o seguinte, tá? Na hora. Na hora da minha aula. Não pode vir visita. Oi, Ana Pires. Primeira vez, meu anjo. Seja super, super bem-vinda. Vamos lá cortar. Fazer aqui. Aqui eu vou pegar até a sépala da folhinha, gente. Essa florzinha aqui, tá? Gastei aqui umas três folhas. Como eu não quis perder a borboleta, eu peguei, centralizei. Olha o que eu falei pra vocês. Oi? Oi? Não, não tá parado, não. Tá parado, gente? Gente, manda beijo. Chique toda. Da Easy, não é chique, não. É um armário velho que eu catei no lixo aqui na frente da casa. Forrei todo o alumínio dentro. Joguei três lâmpadas de 100, tá? E a gente chama de estufa, tá? Não tem nada de chique, não. Pega o armário velho, foca o alumínio lá da cozinha, vê se não dá certo também. Aí vira estufa. A gente fala estufa, que é chique, né? Pro filho a gente grita assim, filho, bota lá no forno. É assim, ó. Vem aqui, vou colocar uns pedacinhos. Ah, Araci, beijos e feliz aniversário, meu anjo. Beijo no seu coração. Que seja um dia muito feliz pra você e com a sua família também, Araci. Muito obrigada por estar sempre comigo. E breve, breve, a gente vai se ver. Ó, vou jogar aqui um pouquinho da minha colinha. Vou jogar aqui. Não pode aparecer, gente. Ih, coloquei até lá errado a pessoa. Ó, ó, não é nada desse aqui, não é nesse. Ó. Viu com que cartesã como é que faz? Tô cartesã e maluquinho. Aí acerta aqui, bate o negócio, já sai toda a cola. Vem aqui, vou jogar a cola. Que a gente lê, pinta. Maria do Carmo. Deixa eu ver. Fernanda Pontes, Helene Prado, Leila Melo. Eu tô usando esse pratinho velho aqui, ó. Mônica, ó. Pratinho velho. É de isopor de frio aqui, vem de queijo. Só não pode ser aquele que vem de carne, que fica fedido, tá, gente? Aquele você não guarda, não. Ó, venho aqui. Agora eu fico no lugar certo, né, gente? Que eu tava pegando a flor de cima. A pafa. Bem, olha só, gente. Podia ficar até meia-noite botando aqui mais um pouco, mais um pouco ali. As folhas não deixaram de lá pra trás. Mas eu acho que assim tá bom. Vamos pegar nossa borboleta, que eu já perdi de novo pra variar. Michel aqui acha minha borboleta. Tá aqui, ó. Já achou, ó. Eu já cortei, porque o papel... O papel... O papel é esse, gente. Tem uma borboleta aqui. Mas como eu queria ficar centralizado isso daqui, eu deixei a borboleta de lado. Deixei um espaço pra grudar minha borboleta agora. Então, eu vou fazer duas camadas de borboleta. Então, ó. Ela vai ficar aqui. Vamos ver onde é que ela vai avular. Aqui. Aqui. Vamos ver. Aqui. Não sei. Onde que eu vou jogar essa borboleta? Só o senhor. Em cima do treino do negócio não dá, né? Depois ela vai encaixar ali. Ela não pode. Então, vamos lá. Vou colocar ela colada aqui. Acho que eu vou altear ela logo. Vou altear ela logo. Mas eu vou colocar ela altinha. Vou colocar aqui. Aqui. Já vou botar ela alta. Tô com uma cola aqui, gente. Que eu colo com cola branca. Mas como ela vai cair já, já. Se eu for pegar ela... Na hora que eu for mostrar pra vocês, eu tô usando a cola universal. Tá? Aquela cola que a gente cola tudo. Aqui. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Aqui. Pra cá. Porque eu já botei o 3D pra lá. Não pode tampar. Tem que tampar a folhagem. Pronto. Tá bonitinho? Tem que colocar a tampa. A gente tem a tampa aqui. Aqui que ela vai. Tem que botar uma borboleta, gente. Se não, não era eu. Vou pegar outra borboleta aqui. Rapidinho, 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 rapidinho. Uma caixa maior. Vocês usam a... Esse aqui é um papel que ele é 20 por 20, tá, gente? É um papel grandinho. Deixa eu cortar a borboleta rápido. Borboleta rápida. Adoro borboleta, gente. Adoro. A minha parede do quarto era um monte daqueles tic tac de borboleta. A cabeceira da cama era isso. Até que eu arranquei. Minhas filhas começaram a achar que era brega. Eu arranquei tudo e joguei no lixo. Porque eu já mudei tudo. Oi, Rosimara! Oi, Rose, Rose! Essa é a nossa professora querida. Porque a gente tava falando hoje, Rosimara, a gente tava falando sobre paciência. Professor não tem que ter paciência. Tem que ter paciência, paz e tranquilidade no coração. E passar tudo que a gente sabe. Senão, pra que a gente vai ser professor, né, Rose? Ó, vem aqui. Tô cortando. Vou tirar, assim, as anteninhas, gente. Não dá pra cortar anteninha numa live. Aí vocês estão querendo riqueza de precisão de detalhes. Não dá. Na arte francesa, a gente corta anteninha. A gente faz tudo bonitinho. Aqui não vai dar, não. Aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vou botar só mais uma camada. Vou dobrar, né, aqui. Tá vindo o comentário? Deixa eu ver. Tá vindo. Oi, Astabastos! Tá todo mundo aí, mas o comentário vem tão de posto pra mim, gente. Que pena. Compartilha todo mundo. Oi, Dalmalapa! Oi, meu anjo! Chegou, chegou tarde hoje, Dal. Ó, vou dar uma dobradinha. Aqui eu vou dar uma dobradinha, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer ela voar, né? Como diz o outro, vamos voar. Vou dar aqui uma... Colocar um pouquinho aqui do pituar, ó. Só pra arredondar aqui na palma da mão. Ó, dobrei e fiz isso daqui. Vamos jogar uma colita. E aí, já tá mais ou menos pronta a minha arte francesa. Aqui não é francesa, é 3D. E aqui eu vou jogar isso aqui, tá? Nessa hora tem que ter uma pinça, né, minha querida Ana? A pessoa fala com ela mesmo. Ó. Tá? Tem duas camadas aqui. Deixa eu dar uma amanteada aqui nela. Eita! Aqui, ó. Junta aqui. Até gosto de colar, sabe o que? A borboleta num acetato. E moldar o acetato. Um pouquinho de vela, mas... Isso fica para... Uma aula online. Tá? Tá bonitito? Tá, mal menos? Arte francesa é lindo, né? Mas tem que ter uma paciência, uma calma. Não dá pra fazer numa live não, né, Lênise? Oi, Maria Silva. Bem, agora... Agora. A gente deixa isso aqui de lado. Dá uma... Melhora a situação aqui. Que é um negócio abraço. Quer dizer, eu mostro pra mim que tinha uma porta-mesa, gente. Eu vou rir de rir. A mesa fica o caos. Vamos lá aqui. Vamos pensar aqui junto. Vou colocar aqui. Vou... Vou colocar o quê? O que eu vou olhar? Ah, lá, tá lá. Tananá. Vamos pegar o papel do Michael? Vamos. Vou colar aqui. Vou colar aqui. Vai ficar bonito. Sim. Então. Deixa eu pegar o meu tesourão maravilhoso. Vou passar cola de decoupagem. Vou colocar tudo que a gente tem direito hoje. Hoje, tudo que for bonito, a gente vai botar aqui. Gente, eu não tive tempo nem de preparar a live. Aí eu cheguei aqui e peguei a primeira coisa que eu vi. Acho que não vai nem cortar tudo. Pra que cortar, né? Vamos fazer o seguinte. Corta depois. Passa cola. Cola de decoupagem. Que é a gel base. Isso aqui tem pouca água. A gente cola de decoupagem. Tem que ter pouca água. Tá? Aquelas misturas que a gente faz, às vezes rasga o papel. Cabinho amarelo. Tá? Retira o excesso. Só vai passar aqui. Aqui não pra ficar fácil depois de a gente retirar, tá? Eu vou retirar, vou ver se consigo retirar com estilete. Se eu não cortar minha unha, que a artesã tem que ter a unha curta. Minha unha tá enorme. Tem que cortar isso ontem, né? Só que eu não tive tempo. Ó. Uma esfregada boa. Cola, ó. Cole todos os cantos, menos na tupia. Dá uma boa esticadita com o rolinho. Dá uma boa esticada aqui, ó. Bem esticadinha com o rolinho. Joga na água. Vai aqui, centraliza. Olha como tá bonitinho isso, gente. Não tá fofe? Tá fofe. E eu falo comigo mesmo. Ficando velha, gente. A pessoa começa a falar com ela mesma. Ela é artesã, tá ficando velha. Vem aqui, ó. Vamos consertar isso. Vamos botar isso. Tem que estar reto, né? De preferência. Joga aqui. Papel. A gente pode fazer isso que eu tô fazendo aqui, tá? Mas guardanapo e papel a gente joga e faz isso daqui. Principalmente guardanapo, tá? Vou dar uma vincadinha. Como a minha unha não tá dando, vou dar uma vincadinha aqui mesmo, ó. Vou dar uma vincadinha aqui com a unha. Pode ser com estilete. Pode ser com cartão de crédito. Vou dar uma vincadinha rapidinho. Acho que vou dar uma vincada com ele. Deixa eu ver se tem uma espátula aqui. Já foi. Já joguei todas as na água. Vou dar, ó. Uma vincadinha aqui. Eu não posso cortar que eu tô molhada, né? Aquilo tá molhado. Então, eu vou dar só uma vincadinha. Essa cola é tão boa, gente, que, ó. Eu já vou até cortar. Já vou até, ó. Já vou tirar logo. Depois eu faço uma sombra e fica tudo lindo. Eu sempre digo que o erro de um artesã, uma sombra é uma pérola, né, gente? A pessoa fica me sacaneando. Mas é verdade. Tem um erro, joga uma sombra. Tem um outro, uma tortura, joga uma pérola. Fica tudo lindo na vida. Nada que uma pérola, uma sombra, me melhore. Eu tinha que secar isso, tá? Mas eu já vou cortar. Eu tô doida pra colocar essa bolachinha lá em cima, jogar um verniz, fazer uma sombra. E colocar meus pés. Senão a gente atrasa também as outras coleguinhas que fazem live também depois da gente, né? Eu corto isso com estilete, volto a dizer. Mas é perigoso, eu sei. Então, vamos fazer na lixa. O que que acontece? Qual é a diferença entre lixa e estilete, né, gente? A lixa, ela retira um pouco da tinta. O estilete já não, né? Essa é a nossa diferença. O estilete fica retinho, tira tinta nenhuma. Mas não tem tudo, vai tu mesmo. Não quero cortar o dedo de ninguém aí, ó. Hoje diz, nossa, foi aquela artesã lá. Cortou meu dedo. Não quer essa responsa pra mim, não. Vem aqui. Tô com a parte mais crepa, tá, gente? A Daísia, arruma o carregador e liga aí na tomada, meu amor. Você não pode sair. Bota as visitas pra ir embora. Tá? Gente, não está seco. Estou fazendo antes da hora, porque é uma live. Lembrem-se disso. Em casa, vocês seque, façam tudo bonitinho, com secador. Bota no estufa. Bota no soprador pra secar rápido. Porque eu sei. Gente, se eu cair, que vocês já conhecem como é que eu fiz. Se eu cair, vocês já sabem que eu vou entrar no segundo bloco. Me catem aí no meu face. Vai lá na minha linha do tempo que eu tô no segundo bloco, tá? Eu, ultimamente, tô me especializando em dois blocos. Tô ficando especialista, tá? Vou passar aqui, ó, na tupi pra arrancar tudinho. E é o que a gente vai fazer aqui, tá? Vou fazer sombra. Vou fazer sombra aqui. Vou colocar aqui a cantoneira. Vou colocar aqui um puxador, tá? Vou fazer tudo que tem que fazer. Deixa eu secar um pouco. Agora eu vou secar. Vou passar bem nisso. Voltou, Leain. Beijo de meu amor. Compartilha aí, ó. Pra nós colegas, coleguinhas. Vamos colocar agora. Agora eu vou pegar o negócio já cortadinho aqui. A unha tá quebrada aqui só. Vou pegar agora o pincelzinho menor, que é o 16, tá, gente? Gosto também dessa linha aqui menorzinha. Vou pegar esse amarelinho que também gosto. Gosto dessa linha. Essa da linha é 427. Umideço. Venho lá com o meu verde black de novo. Tá? Vou pegar o verde black. Agora, acho que até tem um pouquinho aqui. Será que já secou? Acho que não secou não. Ainda tem um pouco aqui. Tem um pouco. Vou aproveitar esse pouquinho que tá aqui. Ó. Venho aqui no verde black pra não pegar nada. E vou pintar. Agora eu vou pintar mesmo, tá, gente? Vou pintar aqui. Agora, muita calma nessa hora. Acho que eu vou passar até o verniz. Deixa eu passar o verniz antes. Quem se suja, eu dou uma limpada com paninho. Vou pegar o pincelzinho de verniz. Que é esse mais macio. E vou pegar o verniz acrílico. Deixa eu colocar isso aqui embaixo. Deixa eu pegar meus potes. Meus potes aqui. Pra câmera não cair. Vai que a câmera cai, ó. Deixa eu pôr você aqui. Igual o verniz acrílico aqui. Rapidinho. Vou colocar um pouquinho desse verniz. Só em cima do papel. Gente, se o papel não tiver seco, ele vai criar bolinha. Mas aí depois a bolinha assenta. Porque a gente não teve tempo de secar, né? Então ele vai causar umas bolinhas aqui. Porque ainda não secou. Tá? Não tem problema. Derramar um monte. Mesmo. Na tupia eu não vou fazer isso. Na tupia eu vou colocar o verde black. Junto com o metal. Depois eu vou colocar o metal. Pra ficar no mesmo tom que tá ali, tá? Deixa eu dar uma secada, viu? Cria uma bolinha por quê? Porque não tá seca a cola, né gente? Tudo tem que esperar um pouquinho. A gente tá fazendo uma caixa que demora assim uns quatro dias. Em três horas. Tupia da Ísia, aquela máquina que faz o rebaixo. O nome da máquina é tupia. Então você tem a tupia dupla, tupia tripla, dependendo da caixa, né? Viu? Esses estufadinhos, ó. É porque a cola não tá seca, mas depois tudo assenta. Tá? Nem liguem. Tudo vai assentar depois. Não dá tempo, não dá tempo. Vamos lá, dá sentada logo. Eu vou rasgar o papel. Não vai nem mexer, não mexe não. Eu venho aqui, ó. E eu vou vir aqui agora sim. Agora que eu tô envernizada. Literalmente envernizada. Eu vou passar meu verde black. Agora sim. Vou passar o verde black. Depois do verde black eu vou passar um pouquinho do verniz. Aquele verniz bonitinho. Enquanto isso, a nossa caixa está secando a textura no forno, viu? Mancha, a gente vem com o paninho molhado. É a vantagem do verniz, gente. Sempre dá uma envernizada. Pô, vem pra cá. E estou com o pincel, o chanfrado, tá, gente? O 16 da linha 427. Aí se vocês pedirem lá pra Vânia, já sabe. Vânia, aquele pincel amarelinho que a Ana Cristina usou na live, o 427. Aquele, o chanfradão. É o tamanho 24. Tá bom? Aqui. Pronto. Vou fazendo bonitinho aqui, ó. Acetando, vai virando. Vamos fazer esse verde, o verde black. Depois eu vou colocar um pouquinho do metal. Porque a pessoa quer um brilhinho. A pessoa quer brilhinho. Eu depois vou colocar a foto do material. Vou acabar a live. Eu sempre posto. Vocês sabem disso. O material. O link dos parceiros, tá? Tá todo mundo aí? Travou, Fátima? Rude Rangel. Pulei um pedacinho? Cadê o pedacinho? Ah, ali. É isso aí. Obrigada, Rude. É bom que tá todo mundo atento. Mas eu vou dar a segunda de mão ainda. Tenho um sombreado aqui. Ainda vou fazer uma sombra. Tem umas coisinhas pra fazer. A gente vai fazer uma sombra depois espelhada. O que é sombra espelhada? A gente vai pegar e fazer a sombra do outro lado, no papel. Mas isso eu vou fazer depois, quando terminar a live. Gente, tô pintando tudo? Travou, gente? Me fala aí. Me manda um beijo se travou. Tá assistindo? Me conta se travou, gente. Se eu tô travado. Travei, não? Rude, eu pintei a parte que eu tinha pulado. Me manda um beijo aí, gente, pra saber se já acabou. Se eu vou pro segundo bloco, se eu não vou. Acho que tá travado, gente. Tá travado ou não tá travado? Acho que já até acabou. Acabou? Acabou? Não, a Irassema tá me mandando beijo. Então não travou, não. Sai e entra de novo. A minha flora, Fátima Nóbrega. Sai e entra de novo, tá, Fátima? Às vezes é assim. Dá uma travada e depois você volta de novo. Sai e entra. O importante hoje, o que que é importante hoje? Qual era a aula de hoje? Qual era a live de hoje? Era arte em 3D, tá, gente? E esse matizado com estêncil em cima. Então hoje, a aula, a nossa live, o importante é isso que eu tava dando hoje. As outras coisas, eu mais ou menos já dei nas outras lives. Sombra, espelhada, ou seja, vão lá no canal no YouTube. Deixa eu botar o canal no YouTube aí pras meninas que chegaram agora. Ah, tá todo mundo aí, ó. Agora eu já vi o pedaço que eu pulei, né? Né, Ruth? Agora que eu olhei. Esse pedacinho aqui, pulei mesmo. Dá falta aqui, ó. Enquanto isso, enquanto isso, eu acho, eu acho que já tá mais, ó, viu? É bom, ó. Borrei aqui, vem com paninho úmido, ó. Não bota a mancha pra dentro, tá, gente? A mancha pra fora, tá? Vem aqui, dá uma limpada pra fora. Eu não quero isso pra fora, vem aqui, ó. Eu não quero isso daqui muito bem pintado, não, tá, gente? Eu quero isso mal pintado, que depois eu vou vir com brilho aqui. Com esse verniz que eu passei aqui. Tá? Joguei a tampa em cima do 3D, ó, pessoa. Aqui, ó. Tá? Vou colocar tudo direitinho. Michel, pega... Agora já deve tá sequinha lá a nossa caixa na estufa, tá, gente? Tá aí? Tá todo mundo aí? Vamos esperar a Michel pegar a caixa na estufa pra gente colocar o vidro, pra colocar o pé, pra colocar tudo, tudo, tudo. Deixa eu virar um pouquinho pra ver vocês, gente, que eu tô com saudade. Semana passada não teve live. Olá! Ih, tá sequinho? Como é que tá o negócio aí? Ó, aqui tá tudo, ó, por pintar, gente. Isso aqui a gente vai pintar já, já com o dedinho, viu? Pintura com o dedo. Obrigada. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Olha isso. Não tá bacana? Então, vai ser isso aqui, devidamente pintado. Tá? Vou colocar já aqui a nossa arte em 3D, ela tá aqui. Depois eu vou retirar, eu vou secar direito, tá, gente? Mas ela entra aqui, ó. Deixa eu virar pra mim, porque não dá pra fazer a coisa assim, né? Tá descolado ali, vamos passar uma cola depois. Tá? Aqui. Ó o buraquinho aqui. Tem que entrar aqui. Isso. Isso, tá, meu sujeirinho. Gente, essa parte aqui das laterais, essas partes aqui, tá, gente? Ó, isso daqui, aqui, ó, a gente não pinta, senão não entra, tá? Eu vou colocar o vidro depois, tá? Limpo com álcool devidamente bonito, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. É isso daqui. Tá bom? Pode jogar aquelas bolinhas que tá na moda, aquelas bolinhas aqui. Pode jogar as bolinhas, fica lindo aquelas, essas bolinhas que tão na moda. E eu vou colocar, deixa eu até tirar o vidro agora pra não cair, né? Eu vou colocar isso, vou colocar isso, deixa eu pintar rapidinho, deixa eu secar aqui, ó. Vou tirar rapidinho aqui, um minuto. Aqui. Tá? Deixa eu colocar isso aqui com metal. Tá? Eu vou colocar um puxador aqui em cima. Deixa eu pintar aqui isso aqui com metal, tá, gente? Volta pra cá, deixa aqui ela, assim, pra gente ver direitinho. Vou secar isso, né? Vou colocar a bolinha, vou colocar tudo que vocês sabem que eu gosto de uma perolinha. Deixa eu ver aqui, ó. Minha vinha tá limpa que nem minha cara, né, gente? Limpinha que nem minha cara. Aí vem pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu ver o que aqui fica melhor. Vamos ver o que aqui fica melhor. Se a gente bota o metal, ou a gente bota... Aqui, aqui tem um restinho. Esse metal, ó. Deixa eu ver aqui se fica melhor ele. Eu vou colocar, ó. Gente, eu vou mostrar já já pra vocês o que eu tô fazendo. Ou coloca esse. Deixa eu ver o que fica melhor. Vou colocar em cima desse. Já testei. Eu vou colocar, ó, o verde estúdio. Tá? em cima do verde black. Porque aí, a gente vai ter a cor do verde black junto com o metal. Aí fica as duas cores no brilho aparecendo. É, a Leila tem a referência do estêncil. Referência do estêncil? Leila, eu passei lá no comecinho, tá? Daqui a pouco eu dou uma olhadinha e te passo. já, já eu te passo, Leila. Ela tá aqui no meio do furdonço. Tá por aqui. Ele vai ficar, gente, com esse matizado que tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É um verde, aparece o verde do verde black e aparece o brilho. Aparece os dois. não passa direto o verde estúdio. Porque aí, você não aparece no brilho. No brilho, você não vê o verde black, tá? É pra passar os dois. O estúdio e o verde black. Vou mostrar já, já, pra vocês quando eu for colar na tampa. Que aparece os dois, tá? Leia. Eu já passo pra você, já, já, a referência, tá? Não sei se a Vânia tá aí, que a Vânia já pode passar também a referência. Passei lá no comecinho. Oi, Ana Maria. Leila, não sei. Passa lá depois do inbox que eu vejo pra você, na simulação do frete, do correio, tem que ver peso, tem que ver altura, é muita coisa. E cada lugar é um valor de frete. Isso aqui tá bem matizado. Gente, quando acabar vocês vão ver o que eu tô falando. Isso tá bem matizado. Tá misturado as duas cores, bem misturadinho, tá? Vou botar aqui. Vou colocar um puxadorzinho aqui já, já. Uma ferragem bonita, um pé. é aquela coisa, né, gente? Essa caixa é uma caixa pra vocês colocarem, fazer em dois, três dias, né? Live a gente faz rápido. Já podia tá tudo meio que pronto? Já podia, mas eu acho que, gente, vocês têm que ver cada detalhezinho, né? Vocês vão fazer depois. Ó, então ele tem esse brilho aqui, ó. É um verde escuro, tá? Com o brilho do verde calo. Claro. Dá pra ver as duas cores? Sim. Você quer um pouco. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho esse aqui pra Lélia. Preferência, né? Achei. Lélia, STM1, ó, STM1, STM1-036, tá, Lélia? Oi, Rossana! Boa noite, meu amor! Pronto. Vou dar uma colada aqui. Agora sim, agora sim, agora sim, sim, sim. vou colocar isso pra frente, vou colocar a perolinha assim, eu tenho uma perolinha aqui, ó, eu tô no maior dúvida se você bota verdinha clara, vou colocar nas bolinhas também, vou colocar meu puxador, vou colocar tudo que eu quero. Deixa eu olhar o que eu tenho aqui, tem vidro, tá, tem de um tudo hoje. Hoje eu tô me achando. Ó, vou colocar isso aqui do lado, tá, eu fiquei só na dúvida de colocar uma bolacha aqui, com isso aqui no meio, mas eu achei que era muita coisa, tá, gente? Mas, ó, dá pra, se vocês quiserem fazer, tá? Vou colocar aqui do lado um puxadorzinho, deixa eu ver o que nós temos. Vou colocar esse pé aqui, ó, vou colocar esse pé aqui, aqui, ó, vou colocar esse pé, vou colocar tudo agora, e vou colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui, aqui de resina, aqui de resina, aqui, de resina, lá, que acho que é resina, eu acho que eu vou pegar um puxadorzinho, não sei se coloca essa dama antiga aqui, não, não vou colocar dama nenhuma, gente, bota a resina aí pra mim, por favor, acho que aí em cima, aí em cima tem um, que eu coloquei pra molde de silicone, assim, eu vou achar, é um puxador, puxador, porque acho que eu tirei molde, deve estar aí jogado num pote, vê se tem ali um desse, é molde não? Pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode pegar o balde todo, deixa eu ver aqui, o que que eu vou usar, aqui, pior que a gente, eu já já, meu amor, procura aí em cima, tem um desse aí branco, tá parecido com isso, tá gente, que o meu tá marrom de outro, tá, eu vou colocar isso aqui, pega aí pra mim um branco, por favor, eu andei fazendo molde, gente, aí já não sei nem onde botei, pega aí, deve ter um de biscuit, aqui, mas esse de resina, tá, tem esse também, tá bom, gente, eu tô em dúvida aqui, daqui, já estão todos tirados do molde, ó, tô com esse aqui, deixa eu ver qual que eu vou, qual que eu vou, esse não dá, que é o oval, e tem esse arredondado que eu acho muito grande, então, a gente vai com esse aqui, tá, quadradinho, vou colar o pé, vou botar isso aqui, ó, tá bom, gente, um puxadorzinho, deixa eu virar aqui rápido, deixa secar todo mundo, tá, se quisesse, podia botar só ele aqui, tá bom, aí vai do gosto do freguês, eu vou colar meus pés, pra todo mundo aqui, pra ela ficar bonitinha, isso aqui, eu acho que eu vou colar logo o papel aqui do Michel, pra ficar bonito, acho que teve uma sobra ali, rapidinho, gente, porque eu não gosto de caixa, caixa mal acabada, então, vamos colar rápido, dá tempo, não sei, se eu cair, vocês já sabem, ó, vou aqui, tá, gente, aqui por baixo, corre, porque senão o Facebook tira a gente, joga a gente longe, né, deixa eu pegar a cola branca, cola branca nada, isso aqui, tá ficando bonitinho, eu tô, tá acabando, né, Regina, tá acabando, vou botar rapidinho aqui, ó, rapidinho, depois ali no canto, como tá verde, não tem problema, aqui depois, o verniz é o acrílico brilhante, esse aqui que eu passei, ó, por cima de tudo, o verniz é o gel croma, ele tem gotículas, nuances de ouro, gente, eu não vou nem passar o rolinho, não tem problema tá manchado aqui de verde não, que depois o pé vai por cima, é só pra ter uma coisinha mais rápida e mais bem acabada, eu podia aproveitar mais o papel dele, gente, mas, não vai dar tempo, então eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, se ficar torto, não tem problema, tá, gente, não tem problema, problema tem, né, mas, como a gente quer botar o pé, eu tô doida pra botar o pé, é isso, a pessoa quer botar o pé rápido, dá isso, deixa eu ver aqui, deixa eu secar um pouco, vou jogar um estilete já já, aqui em cima pra andar rápido, tô andando rápido, né, eu odeio ir pra dois blocos, odeio, o estilete tá aqui, meu amor, é tanta coisa nessa mesa, que só o senhor, se você não andar rápido, meu anjo, eu vou pro segundo bloco, tá, o estilete aqui, tá uma bagunça, gente, tá uma bagunça, tá por aqui, tá bonito, tá bonito, gente, vocês vão colocar o verniz por dentro, tá, vão colocar, esse daqui foi o que eu usei, tá, o verde black, usei o verde estúdio, e usei, aqui, o verniz geocromo, tá, deve estar debaixo da caixa, que você trouxe agora, enquanto isso, enquanto ele tá achando o estilete, ó, vou aqui rapidinho, gente, a barra, a gente nem achou o estilete ainda, aqui tá um furdunce, tá um furdunce, até ele aí que não tem furdunce, não tem vida, né, gente, tem dois estiletes, aí pega um, fica sem nenhum, né, ó, tirando aqui rapidinho, aqui vocês vão passar o verniz, eu não vou passar o verniz, vou colar o pé rapidinho pra vocês, pra vocês verem pelo menos a caixa, mais ou menos acabada, tá, gente, depois eu vou botar a pérola, vou fazer tudo bonitinho pra terminar, é só pra gente não ir pra dois blocos, tá bom? Achou não o estilete, né? Ele tava aqui em cima da mesa, eu coloquei junto com a tesoura, o problema é que, ele tá aqui, ó, e no final a gente acha o estilete, mas já acabou, não tem problema, a gente vem aqui, ó, rapidinho, eu prefiro o estilete, porque vai, ó, rapidinho, que não dão e fica. Pronto, eu vou agora com o meu pé, aqui tem que passar verniz, tá, gente, três de mãos, eu uso sempre três de mãos, tá? Vem aqui, parafuso, tudo bonitinho vocês usem, tá? Eu vou colocar um pouco de cola branca, com um pouquinho da nossa cola de contato, a cola branca é que cola, a cola de contato não cola nada, cola na hora, então, para mostrar hoje, a gente mistura os dois, faz um salamaléquezinho aqui, ó, e vem aqui dar uma ajeitada, aqui, ó, na quininha, só para a gente depois, a gente conseguir, deixa eu jogar para cá, a gente depois bota parafuso, tá, gente, tudo tem que botar parafuso, aproveita, jogar a cola, a cola super bonder na unha, que está descolando, e aí, amores, está todo mundo vendo, como é que está, estão gostando da caixa, gostaram do 3D, deixar um bonito, a cola branca é que cola, a cola de contato, ela cola agora, para mostrar para vocês, e daqui a pouco, você arranca, e sai tudo, sabe aquela espécie de escola, porque coloco só com cola de contato, cola branca, é poderosa, eu vou já já mostrar de novo, tá, meu anjo, senão os pezinhos não vão colar, tá, Daís, aí depois eu vou colocar parafuso, vou colocar aqui colinha, porque senão, ele não vai colar, rapidinho, rapidinho, aí eu mostro para você, tá, Daís, Aguarda aí só um minuto, a escola aqui, reza, tá, eu quero mostrar para vocês bonitinho, esse pezinho é lindo, gente, Gaspar, se está por aí, ele tem um nome, esse pé, acho que é indiano, pé indiano, se não me engano, é pé indiano, Oi, Fernanda Lopes, beijo, minha amada, também estou com saudade, meu amor, trabalhando muito, ó, dá uma varredinha, para não ficar a cola aparecendo, tá, nome do verniz, vamos lá, meninas, acabou, o verniz, aquele brilhante, o verniz que eu usei, que tem pontos de ouro, tem o platina, que tem pontos de prata, e tem esse, gente, que tem pontos ouro, não sei, não dá para ver muito aqui, ó, ele tem um pouco de purpurina ouro, e tem o platina, esse é o cromo, verniz gel cromo, verniz gel acrílico cromo, e tem o verniz gel acrílico platina, o platinum, enfim, ele é prateado, e esse é o dourado, fala com a Vânia, eu quero aquele verniz que a Ana usou, com pontos de ouro, é o cromo, usei também, ó, o metal, verde estúdio, tá, e usei o verde black, nosso queridinho, já deu tempo de secar? Falando? Acho que sim, vamos virar? Vamos contar até mil? Não deu para contar até mil, olha isso, gente, olha que espetáculo de pé, né? Vamos lá para a tampa, gente, eu vou colar tudo com maior calma depois, tá? Vou colocar, as pérolas, vou ter acabamento, vai estar tudo bonitinho, me aguardem que eu vou botar a foto no Facebook, vou pintar aqui essa, essa tupiazinha, essa virada é para cá, depois eu vou pintar bonito, tá? É aqui, né? Vou pintar isso aqui, ó, de metal, tá? Vou usar essa daqui, vou usar esses dois, vou usar o verde metal, e depois vou passar uma toalhinha úmida, sabe que dá tempo de fazer, eu não cair? Vamos tentar, gente? Vamos tentar? Será que eu consigo? Sem eu cair? Vou tentar. Ó, tem um pouquinho aqui, vou aproveitar esse pouquinho, tá? Ó, tudo metalzinho verde, aqui, vou colocar, deixa eu pegar o verde estúdio, depois eu seco, gente, eu vou botar pérola, vou botar umas coisinhas verdes, nessa, nesse matizado que tá aqui, deixa eu mostrar o matizado pra vocês, ó, isso tudo, eu vou colocar perolinha, tá meninas? Vou botar bem bonitinho, ó, coloquei o verde estúdio, olha aqui, ó, tá metal, vou botar aqui no centro, não tá seco, mas já vou botar aqui pra vocês verem, tá? Vou arrumar muito bonitinho, isso aqui, muito bonitinho, vou colocar, essa ferragem aqui, ó, do lado, deixa eu mostrar o que eu vou fazer, será que caiu o pé, gente? Não deixa cair o pé aí, não, ó, vou colocar essa aqui do lado, podia colocar aqui no meio? Podia, mas eu não quis, tá? Botar isso daqui do meio, e ainda vou colocar, essa ferragem aqui, deixa eu mostrar como é que ficou a ferragem, depois eu acerto tudo bonitinho, e mostro pra vocês, mas ó, olha que coisa mais rica, não tá o puro glamour, tá? É o contrário? Não, olha isso, gente, tá? As cantoneiras, eu vou fazer uma sombra aqui, tá bom? Tá bom? Gostaram? Deu? Ficou bonitinho? Gostaram, gente? Desculpa, vocês estão correndo, mas a gente faz o que dá, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui dentro, ó, a arte daqui, ó, 3D, vai um vidro, o vidro tá aqui, ó, eu tô com o vidro aqui, vou colocar aqui por dentro esse vidro, tá bom? Se eu quiser botar aquelas bolinhas que estão na moda, a gente faz uma cobertura aqui de papelão, tá bonitinho aqui, eu pede no vidraceiro um vidrinho, coloca aqui um acetato, e coloca aquelas bolinhas que estão na moda. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, semana que vem tem mais, vou colocar perolinha ainda, vou colocar um mimuzinho, eu espero, deixa eu olhar pra vocês, gente, beijo no coração de todo mundo, um bom fim de semana, façam essa caixa, depois vão lá e me marquem, ela tá bonita, vocês gostaram? Espero que vocês tenham amado, compartilhem com as coleguinhas, compartilhem nos grupos, e chama todo mundo pra sexta-feira que vem, sexta-feira que vem, eu vou fazer uma peça masculina, a gente tá fazendo muita coisa feminina, os meninos tadinhos, estão sem presentes, né? Tá chegando aí agosto, tá chegando o mês dos pais, e a gente quer dar um beijinho no marido, no namorado, quer dar um presente gostoso, e a gente não tem nada pra fazer, vou fazer uma peça bem bacana pros meninos, tá? Sexta-feira que vem, três e meio, um beijo pra vocês, um beijo no coração de cada uma, espero que vocês tenham amado, eu amei, amei tá com vocês, tchau, beijo, 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 lindas, tchau, tchau!